E esses cursos que estão sendo gravados depois vão estar disponibilizados na página da escola? Sim, os cursos vão ser disponibilizados na página da escola, ainda não sei em qual data, mas vão ser sim. Inclusive, quando começar, você avise, podendo avisar todo mundo para relembrar, reiterar que é tudo gravado. Então, acho que às vezes é legal por isso, a pergunta de voz e tudo. Mas aí, esperar a galera chegar para você falar. Vou me mutar aqui. Boa aula. Tá bom. Só um segundo. Tchau, tchau. Já temos 33 participantes com a gente, a galera vai chegando, 35 agora. Também já aparece 40 aqui. É. Sim, contando eu, você e a Flávia. Ah, sim. Tchau, tchau. Tá bom. E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Bom, enquanto o pessoal já vai entrando, já vou dizendo boa tarde a todos e a todas. Vamos deixar só mais uns dois, três minutinhos para o pessoal conseguir conectar. Já temos quase 50 pessoas conectadas. E aí a gente começa. Obrigado. Obrigado. Estão sendo gravados os cursos e eles vão ser disponibilizados, sim. Eu não sei ainda exatamente o formato, a página e tudo, mas vai ser disponibilizado, sim. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas novamente. Obrigado pela presença de todos. Já temos mais de quase 70 pessoas aqui conectadas. Temos 135 pessoas inscritas. Então, acho que a gente já pode começar. Eu vou no iniciozinho começar conversando um pouquinho sobre como é que vai ser a dinâmica do curso e tal. E a gente vai engatar e aí temos todo mundo se conectar. E, enfim, hoje que é o primeiro dia, acho que as pessoas vão se ambientar um pouco mais aqui nesse esquema. E amanhã a gente começa pontualmente uma e meia já com o curso a toda velocidade, tá certo? Então, vou aqui começando a compartilhar a minha tela. A gente vai falar um pouquinho sobre o curso. Maravilha. Então, assim, antes de tudo, eu queria começar agradecendo ao Matheus e à Flávia, que vão estar dando apoio aqui a esse curso. Então, a gente tem um luxo. Eu já dei vários cursos online aqui nesse período de pandemia, vários tipos de audiência. Mas é a primeira vez que eu tenho o luxo de ter um apoio online de duas pessoas. Então, eu queria começar agradecendo a eles dois. Isso vai facilitar muito o curso, a qualidade do curso. Vai facilitar muito também a interação com vocês, as perguntas e tudo mais. Eu vou explicar um pouquinho isso agora no iniciozinho do curso, tá? Então, de novo, sejam bem-vindos todas e todos a esse curso de Matéria Escura, dos Céus ao Laboratório. Meu nome é Martin Mackler, eu sou pesquisador do CBPF. E atualmente eu estou no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de San Martín, na Argentina. A pandemia teve muitos problemas, né? E dar esse curso online é um desafio, mas também tem a vantagem da gente poder atingir uma audiência maior de pessoas que estão espalhadas no Brasil e em outros países, né? Inclusive, se tiver pessoas que não... Quer dizer, se tiver pessoas que falam português, claro, porque o curso vai ser em português, mas que não tiver influentes para fazer perguntas, podem fazer perguntas em inglês, espanhol, outros idiomas aí, não tem problema também. Bom, eu queria começar falando em perguntas, né? Começar com essa frase do Carl Sagan, que eu gosto muito. Não existem perguntas bobas. Toda pergunta é um grito para conhecer o mundo. Então, assim, eu quero muito que vocês façam perguntas. Às vezes, aquelas perguntas que são... Parecem mais simples, são aquelas mais profundas, aquelas que parecem mais básicas, são aquelas que a gente ainda não sabe responder. Então, assim, a ideia desse curso é que ele seja bem acessível, um espectro grande de pessoas. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, por mais básica que ela possa parecer, ou por mais avançada que ela seja. O esquema de perguntas aqui vai ser um pouquinho diferente do padrão. Vocês repararam que na barra de controle aqui embaixo do Zoom, vocês têm um espaço chamado chat e tem um espaço chamado Q&A, né? Q&A. Então, nesse espaço de Q&A é o que vocês vão usar para fazer as perguntas, tá? Perguntas não vão ser colocadas no chat. Eu vou ter a ajuda do Matheus aí para organizar como é que vão ser as perguntas. Então, vocês podem perguntar de duas formas. Seja perguntar oralmente. Então, basta vocês digitarem lá na seção Q&A. Quero fazer uma pergunta. Então, de repente, o Rodrigo lá quer fazer uma pergunta. Ele escreve. Ah, queria fazer uma pergunta. Então, ele vai estar anotado na lista de perguntas, né? Se a pessoa, por alguma razão, não quiser fazer a pergunta oralmente, não tiver uma qualidade de internet boa ou que foi, preferir que alguém leia essa pergunta, então pode diretamente digitar a pergunta nessa seção Q&A, tá? Então, a seção Q&A vai ser o canal para vocês perguntarem. Depois vai ter a comunicação da equipe técnica e tudo isso pode ser feito usando o chat. Mas o canal para fazer as perguntas vai ser o canal Q&A. Então, é isso. Quem quiser, diz que quer perguntar. Quem não quiser fazer a pergunta oralmente, quiser que eu leia a pergunta, digita a pergunta nesse canal Q&A. E a ideia desse curso é que a gente vai dividir para não ficar muito pesado, mas também fica complicado ter perguntas ao longo do tempo todo do webinário, porque nesse formato online fica mais complicado. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ter dois blocos. Então, o primeiro bloco de 45 minutos, onde eu vou falar quase que ininterruptamente, eu falo bastante rápido, já vou pedindo desculpa para vocês. E depois desses 45 minutos, eu vou parar para responder as perguntas que estiverem no Q&A, ouvir as pessoas que quiserem perguntar, que se inscreveram. Depois a gente vai engatar no segundo bloco de 45 minutos, também com depois 15 minutos de perguntas ao final. Só um detalhe, se vocês acharem que o meu som não estiver bom, estiver falhando por alguma razão, por favor, avisem lá via Q&A também, porque aí eu repito, se tiver alguma parte que a internet estiver falhada e tudo mais. Então, essa ideia, se eu não conseguir responder a todas as perguntas hoje, não deixem de mandar as perguntas, que o Matheus vai fazer uma coleção daquelas perguntas não respondidas, e aí eu vou tentar responder no início da aula que vem, ou em algum momento durante a aula, ou em algum momento por e-mail. a ideia é não deixar nenhuma pergunta sem resposta, nem que a resposta seja não sei. Muito bem, então, qual a ideia desse curso? Vocês sabem, é um curso de matéria escura, essa é uma área que tem tido um crescimento muito grande nos últimos tempos, e é uma área bastante interdisciplinar, é uma área que nasceu, claramente, da astrofísica e da cosmologia, vocês já devem saber, mas a aula de hoje isso vai ficar claro, quer dizer, toda a motivação para a existência da matéria escura vem de dados astrofísicos e cosmológicos, e não só do universo atual, como também muito relacionado à história do universo. Então, a gente vai falar também de modelos do universo imordial, onde toda essa física de partículas que a gente conhece hoje se manifesta na sua riqueza. Então, isso já conecta a gente diretamente com uma outra área da física, que é a área de física de partículas. Tudo que a gente trata em cosmologia do universo imordial requer o conhecimento da física de partículas, e, em particular, a matéria escura, que a gente acredita ser uma partícula nova, e a gente vai discutir isso bastante ao longo do curso, também está dentro desse espectro da física de partículas. Mas, ao considerar, então, que a matéria escura pode ser uma partícula, ela entra também no universo da física de partículas na tentativa de criar essa partícula em colisores, por exemplo, onde a gente cria uma quantidade enorme de partículas novas, ou fazer detetores que usam o mesmo tipo de tecnologia de detecção que a gente usa nos experimentos de física de partículas, visando detectar a partícula de matéria escura que já estaria presente aqui na Terra de forma natural. Então, todo esse lado da detecção direta de matéria escura, da produção de matéria escura, envolve muito essa tecnologia e tipo de análise de dados bem típico da física de partículas. E, claro, tudo isso só é possível porque a gente tem uma instrumentação avançada hoje, quer dizer, considerar, por um lado, os dados de alta qualidade que vêm da astronomia, por outro lado, os dados de experimentos focados em matéria escura, esses instrumentos que vão coletar fótons para fazer imagens ou qualquer outro tipo de partícula, estão no universo da física da matéria condensada e da instrumentação. Então, também tudo isso só é possível através dessa interface. E isso envolve, como eu falei, instrumentos astronômicos. Hoje a gente tem uma diversidade, um crescimento enorme de instrumentos astronômicos e tem um envolvimento muito grande dessa física de partículas e, claro, das pessoas que trabalham com matéria condensada e com instrumentação, produzindo novos instrumentos astronômicos. E, finalmente, tudo isso também está permeado pela computação, onde a gente faz simulações computacionais complexas para simular como é a estrutura do universo, análise de dados, grande volume de dados. Então, tudo que a gente fala de big data, hoje a astronomia é uma ciência que produz um volume enorme de dados, assim como a física de partículas, e a gente procura usar métodos sofisticados para lidar com esses dados. Então, realmente, a área de matéria escura é uma área que está na confluência disso tudo, é uma área que é naturalmente muito interdisciplinar. eu acho que essa é uma das belezas, também é uma das dificuldades, mas é uma das belezas da área, é se conectar com diversas áreas da física. E, assim, bom, todos os resultados que a gente tem até hoje, digamos, positivos, todos os resultados que... Martim, agora deu uma leve interferência no probleminha no áudio, ver aquilo que a gente falou, se você consegue desplugar e plugar o áudio, que deu uma robotizada aí. As últimas duas frases ficou bem confuso. Legal, estão ouvindo bem agora? Melhorou. Agora eu tenho que aumentar o meu som aqui. Estão ouvindo bem agora? Isso, se você falar um pouquinho mais alto, eu vou chegar um pouquinho mais perto, porque mudou o tipo de captação de som, mas agora está nítido. Agora está nítido. Depois eu volto para o meu microfone plugado, mas vamos, por enquanto, ficar aqui. Se tiver qualquer outro problema, vocês me avisam. Então, você vai dizendo que, assim, do lado das detecções, até agora, toda a evidência que a gente tem sobre matéria escura continua sendo do lado da astrofísica e da cosmologia. Se bem existe um esforço enorme nas últimas décadas de tentar medir detetores de partículas, até agora não tem nenhum resultado que seja conclusivo, que seja refutável da presença da matéria escura. Então, ela está nessa confluência toda, mas o lado dos resultados positivos, digamos, resultados que indicam a presença da matéria escura, no momento, são apenas dados astrofísicos e cosmológicos. Já vou logo colocar um resumo final do curso, a mensagem que eu gostaria que vocês levem para casa ou que vocês questionem, claramente. Mas, assim, para mim, o que seria o resumo do curso, o slide final, é que a física fundamental atual, a física fundamental entendida como modelo das interações fundamentais, a física de partículas mais a realidade geral, ou seja, realmente, a base do que a gente chama de física, ela não é capaz de explicar a fenomenologia, não é capaz de explicar as observações astronômicas e cosmológicas que são associadas à presença da matéria escura. Então, a gente vai discutir uma série de tentativas e alternativas para explicar a matéria escura, mas o fato é que a física testada em laboratório, a física validada, aquela física de partículas e a realidade geral, nesse arcabouço, não há descrição de sucesso em relação às observações daquilo que se refere à matéria escura. Então, a gente está frente a uma situação que é muito interessante para quem faz pesquisa, porque a solução desse problema vai envolver uma física nova. É claro que essa física nova é buscada, existem zilhões de alternativas, teóricas, modelos e tentativas, mas ainda não existe uma física estabelecida que é a solução para esse problema. Na última década, foi uma década de ouro para essa área de pesquisa em matéria escura, é a área em que se desenvolveram uma multidão de experimentos e que essa área ganhou essa interdisciplinariedade toda que eu falei, mas não ainda há a solução para o problema. Então, é um tipo de problema perfeito para a maioria de vocês que são alunos. Eu já vi que tem uma diversidade bem grande do público, tem alunos de graduação, de prédios iniciais, tem alunos de graduação que estão acabando, tem alunos de mestrado, doutorado, gente que já concluiu o doutorado. Então, temos um espectro bem grande, mas a enorme maioria de vocês são pessoas que estão no início de carreira, seja ainda não com projeto de pesquisa, seja já com projeto de pesquisa, mas essa física é a física de vocês. Quer dizer, seria fantástico se essa geração que vai começar agora encontra a solução para o problema da matéria escura, que está lá há tantas décadas e que teve um boom tão grande nesses últimos anos. Bom, ainda dentro dessa diversidade de alunos que eu falei, a minha ideia é assim, o curso vai ser bem... Não vou entrar em nenhum detalhe, não vou entrar em contas, até porque a gente vai cobrir um terreno muito grande, então não dá para entrar em nenhum detalhe. A minha ideia é dar realmente um overview, um panorama geral. Esse é um assunto que, no Brasil, eu acho que ainda é bem pouco desenvolvido, então acho que as pessoas ainda têm pouco acesso a ter essa visão mais ampla do que é toda a questão ligada à matéria escura. Então, a ideia desse curso vai ser isso, vai ser dar um overview bem amplo em tudo que é ligado à física da matéria escura e, portanto, não vou entrar em nenhum detalhe, mas, como eu falei, fiquem super à vontade para fazer todas as perguntas. Aqui, só para dar uma palhinha, quando a gente fala de matéria escura, a gente está pensando, em geral, em uma partícula, isso aqui dá uma ideia da amplitude de escalas de massa, de energia, que é envolvida nas hipóteses que são lançadas para tentar explicar a matéria escura. A gente está falando de candidatos à matéria escura que podem ser de massas, de várias massas solares, como, por exemplo, buracos negros primordiais. Na verdade, a gente vai ver em próximas aulas que os candidatos à matéria escura na forma de buracos negros primordiais podem varrer um intervalo enorme de massas. Mas a gente está falando de massas macroscópicas, massas enormes, massas que podem ser de massa do Sol, várias massas solares ou massa de um asteroide, mas é algo assim, no mínimo, muitas toneladas. E a gente está falando de massas também de partículas fundamentais, na escala das partículas conhecidas, ou massas menores, na escala, por exemplo, da massa de neutrinos, ou massas de 10 a menos 22 eletrovolts. Então, o intervalo possível de candidatos, só naquilo que se refere à massa delas, é um terreno incrivelmente vasto. E esse terreno abarta desde coisas no nível astronômico, onde a realidade geral é o que domina, até regiões de massa muito baixa, onde essa matéria escura se comporta como uma onda e pode envolver fenômenos puramente quânticos. A gente tem todo o espectro possível. E está mais ou menos mostrado aqui, são possíveis candidatos à matéria escura, a gente vai ficar falando deles ao longo do curso. As evidências observacionais ligadas a esse tipo de candidato, as evidências, sejam astronômicas, sejam de física de partículas, ligadas a esses candidatos, ou o busca dela, que é esse que está em verde. E aqui são algumas anomalias que existem, seja na física de partículas, seja na astronomia, que estão ligadas à natureza da matéria escura. Então, uma coisa é a existência da matéria escura, que vai ser basicamente a aula de hoje, e outra coisa é características dela. Então, problemas de pequena escala em astronomia estão ligados a possíveis modelos diferentes de matéria escura. Esses problemas que a gente vai falar um pouquinho depois da física de partículas poderiam ter conexão com a questão da matéria escura. E o fato é que a gente testa e observa ela em uma escala enorme e tem essa diversidade de escalas dos candidatos, o número de candidatos é ainda bem maior, como a gente vai ver daqui a algumas aulas. Mas vamos começar pela astronomia. Se por acaso alguém chegou depois, só para lembrar, por favor, coloquem as perguntas que vocês tiverem no canal Q&A. Podem só dizer que vocês querem perguntar ou podem digitar a pergunta lá. E o plano, então, é esse. A gente vai começar falando do lado cosmológico-astrofísico, a gente vai passar pelo menos duas aulas, onde essencialmente a gente vai falar de cosmologia-astrofísica, que é onde surge a evidência da existência da matéria escura. Não só a existência, como a abundância. A gente consegue medir a quantidade de matéria escura que a gente acha que existe no universo. E não só a existência abundante dela, como algumas propriedades dela saem dessas observações astronômicas e cosmológicas. A gente vai aproveitar para falar um pouco depois de gravidade modificada, já não vai ser na aula de hoje. Vai falar desses candidatos à matéria escura, que são tipicamente de escala astronômica, são objetos tipo buracos neutro-mondiais ou outros objetos massivos macroscópicos da nossa galáxia. E depois a gente vai dedicar uma boa parte do curso a falar da matéria escura como partícula. Tanto o que era o modelo preferido da matéria escura alguns anos atrás, que eram as partículas massivas, fracamente interagentes, os WIMPs, quanto outros candidatos que vão além dos WIMPs, alguns dos quais foram ficando mais populares nos últimos anos. E aí a gente vai fazer a conexão entre essas informações que a gente tem do lado astronômico e as formas de detecção dessa matéria. A gente vai falar o que é detecção direta, indireta, detecção em colisores e todas essas evidências astrofísicas que a gente andou falando. Vamos falar bastante dos experimentos, experimentos que são realizados para tentar detectar a matéria escura e finalizar com algumas perspectivas futuras. Bom, então a aula de hoje é uma aula basicamente de astrofísica e cosmologia, no que se refere à matéria escura, é claro, e a gente vai começar falando um pouco de alguns sistemas como galáxias, agonais e galáxias, até chegar entre a aula de hoje e amanhã, vai ser mais finalizando a aula da manhã, esse overview, esse voo de pássaro em cima do que é a cosmologia, a história do universo, a estrutura em grande escala e o que isso se conecta com a matéria escura. Então vamos começar quase que historicamente com as primeiras evidências da matéria escura. e uma coisa que é bom ressaltar é que muitas vezes, muito do que a gente vai falar agora, das evidências da matéria escura, a gente vai falar baseado na gravitação newtoniana. E a primeira coisa que vocês podem falar, bom, mas calma, você está falando da gravitação de Newton, a teoria melhor que a gente conhece para a gravitação não é a realidade geral? Sim, é a realidade geral, a teoria atual da gravitação, uma teoria amplamente testada em diversas escalas de massa, de tempo, de distância, inclusive agora havia uma das gravitacionais, é a teoria que até agora passou absolutamente todos os testes que foram feitos, é a teoria da realidade geral. Então essa é a nossa teoria atual, a teoria de trabalho da gravitação. Mas em certas situações, situações em que as velocidades são baixas comparadas com a velocidade da luz, em situações em que o potencial gravitacional é pequeno comparado com o céu quadrado, nessas situações vale o limite newtoniano. Então, claro, se você joga uma bolinha aqui na Terra, você vai usar a lei de Newton. Então, em astrofísica, muitas vezes a gente acaba usando a gravitação de Newton, não porque se ignore a realidade geral, mas sim porque a gente está dentro do domínio de validade onde a aproximação newtoniana vale. Então a primeira coisa que eu convido vocês é fazer uma continha. A gente vai ver as velocidades típicas que são envolvidas nos movimentos de galáxias, galáxias aglomeradas, os potenciais gravitacionais típicos que são envolvidos em galáxias aglomeradas, e vocês vão verificar se valem essas condições ou não. Então, às vezes, fala assim, ah, não, porque a matéria escura aparece em um contexto newtoniano e eles não estão levando em conta a realidade. Sim, se você levar em conta a realidade, você vai chegar exatamente na mesma conclusão. Existem várias discussões interessantes que a gente pode fazer umas perguntas em relação a detalhes sobre isso. Mas eu já vi muitas abordagens, digamos, misleading, abordagens que acabam levando a conclusões errôneas, porque, na verdade, depois não estão botando os números lá. Então, às vezes, se esconde alguma possível solução dentro da realidade geral, como se fosse uma coisa misteriosa, mas quando você bota os números, a gente continua com o mesmo problema que o problema da matéria escura. A gente pode trabalhar no regime newtoniano e sabe quais são as correções relativistas. Existe uma forma de um pós-newtoniano muito bem estabelecido. E, novamente, existem várias discussões interessantes na literatura que podemos falar sobre isso. Do ponto de vista cosmológico, essa é um pouquinho diferente, no sentido que a gente imagina que o universo é homogêneo, isotrópico em grandes escalas. Então, a gente trabalha numa média homogênea isotrópica, que é a métrica de Friedman, Lemaitre e Robertson-Walker, e a gente faz perturbações em cima dela. Então, é uma forma... A gente obtém um limite newtoniano, mas é um limite newtoniano em cima de um universo expansão. Mas, novamente, se a gente considera as velocidades típicas, os campos gravitacionais típicos que acontecem, que a gente tem nas situações cosmológicas, tirando proximidade, buracos negros e objetos compactos e tudo mais, a gente sabe onde a gente pode usar essa aproximação, digamos, newtoniana em cima de um universo expansão. E isso é muito utilizado para fazer previsões, para fazer simulações e tudo mais. Enfim, então, só para fechar esse parênteses. Quer dizer, é claro que a teoria é fundamental, que a gente tem na gravitação, hoje em dia, é a realidade geral e a gente trabalha em cima de situações onde se faz um limite newtoniano e quando a gente falar de Dade e Newton, está dentro desse contexto. E a primeira coisa que a gente vai colocar, então, é o movimento de galáxias. Na verdade, a dinâmica dentro de uma galáxia. Então, aqui tem um exemplo de uma galáxia espiral, bem típica. Esse tipo de sistema, ele é mantido por rotação, é um sistema plano, tem um disco galáctico aqui. Isso aqui a gente está vendo perpendicular ao disco, tem um bojo e, basicamente, a gente tem, na área do disco, um movimento coerente circular. A gente vai fazer uma continha muito simples, o pessoal chama Back of Anselop Calculation, uma continha que você faz num pedacinho de papel. novamente, aí vai emergir a questão da matéria escura. É claro que você pode falar, não, mas isso aí é um cálculo muito chutado, faz o cálculo detalhado. Claro, quando a gente faz o cálculo detalhado disso, seja considerando um modelo mais complexo, seja considerando uma simulação computacional, o resultado é o mesmo. Então, a gente vai aqui ver os argumentos superficiais, globais, ordens de grandeza, mas eu já conto para vocês que quando você vai fazer os detalhes, a questão não vai mudar. Está certo? Então, o que a gente vai considerar? Vamos pensar que é a galáxia, vamos pensar que eu tenho um certo elemento de volume aqui, é mizinho, seja ele de estrelas ou de gás que estão nessa galáxia e esse elemento de volume está girando aqui em volta da galáxia. Espero que vocês consigam ver o meu mouse. Se não conseguirem, podem me avisar. Está certo? E vou aproveitar para tentar ligar o microfone caso o som não esteja bom, vocês, por favor, me avisem. Ok. Então, eu vou considerar, espero que esteja bom o som, vou considerar um elemento de volume de massa m, pequenininha aqui, esse elemento de volume está girando em volta e a gente vai fazer o habitual conta da mecânica newtoniana, ou seja, eu vou ter aqui uma aceleração centrípeta que é causada pela gravitação e essa aceleração centrípeta é V2 sobre R. Então, V2 sobre R é a velocidade desse elemento de volume em volta da galáxia, V2 sobre R é a aceleração centrípeta, essa aceleração centrípeta corresponde à atração da gravidade, então a aceleração da gravidade vai ser a massa. Que massa é essa? Aqui eu vou fazer uma hipótese, bem grosseira, mas como eu falei quando você faz os detalhes não muda, eu vou fazer a hipótese que eu tenho uma galáxia com simetria esférica, eu estou aqui numa certa distância R pequeno, e o que vai produzir o campo gravitacional é a massa contida dentro desse raio R. Então, esse aqui é M de R. Então, a velocidade com uma função de R, aceleração centrípeta, aceleração gravitacional que vai ser a aceleração centrípeta, ótimo. Se eu estou bem longe da galáxia, o que acontece? Eu estou, digamos aqui, bem longe de onde está toda a massa visível da galáxia em estrelas. Se eu suponho que a maior parte da massa da galáxia está em estrelas e eu estou aqui ou aqui ou aqui em qualquer distância maior, essa massa M vai ser a mesma, vai ser a massa lá da galáxia. Então, supondo que a maior parte da massa da galáxia está na forma de estrelas, quando eu me afasto a uma distância R bem maior do que isso, essa massa vai ser constante, vai ser a massa da galáxia. Então, a velocidade vai ficar como? Aqui vai passar o R para lá, 1 sobre R, tira a raiz, 1 sobre a raiz de R. Então, o que eu espero numa galáxia? Que na medida em que eu estou longe dessa galáxia, eu vou ter uma velocidade que vai cair com 1 sobre R. Vamos ver o que dizem os dados quando a gente faz um gráfico, então, da velocidade em função da distância ao centro da galáxia. E essa distância está sendo colocada realmente com a mesma escala do desenho da galáxia aqui. O que a gente esperaria é que a velocidade caia com 1 sobre R. É isso que a gente imagina. Martim, mas você vê estrela aí longe? A gente não vê tanta estrela, mas vê gás. Então, a galáxia parte óptica dela está mais condensada, mas a gente ainda vê gás em distâncias bem maiores. Então, você pode medir a velocidade desse gás que está em volta, girando em volta da galáxia. A gente vai falar um pouco mais sobre como é que se mede em velocidade daqui a pouquinho. Então, o que a gente esperaria é isso aqui, uma queda com 1 sobre raiz de R. O que a gente vê é um aumento ou ficar mais ou menos constante, enfim, as curvas. Isso chama-se curva de rotação. A velocidade em função da distância ao centro chama-se curva de rotação. o fato é que as curvas de rotação das galáxias, a vasta maioria das galáxias, elas não caem com o inverso quadrado à distância, mas elas ficam mais ou menos constantes. Isso é muito surpreendente, foi um choque. Uma das pessoas que liderou esse tipo de análise antes de muitos anos foi a astrônoma Vera Rubin, colaboradores. Ela nunca foi uma pessoa fã da matéria escura, mas ela constatava esse fato. E qual é a... Martinho, você falou que tem gás, se a gente considerar o gás também, é verdade, tem gás, se a gente considerar o gás, a contribuição do gás para a curva de rotação é essa aqui, não muda muito a situação. Então, combinando as estrelas, a massa em estrelas com a massa em gás, a gente teria curvas que decrescem e tem alguma coisa que está fazendo essa curva ficar mais ou menos constante. Vamos supor que a velocidade seja constante. O que a gente está vendo, então? Se a velocidade é constante, eu tenho que ter uma massa dividida por R que vai ser constante. Então, eu tenho que ter uma massa que está aumentando com o raio. A massa contida de um certo raio aumenta com o raio. Ou seja, isso significa que a massa, a densidade de massa tem que ser proporcional a 1 sobre o raio ao quadrado. Então, eu preciso de alguma componente que mais ou menos tenha uma densidade de ρ proporcional a 1 sobre R2 e essa massa hipotética que a gente vamos chamar de matéria escura agora, ela vai produzir esse tipo de curva de luz. Esse tipo de curva de rotação, perdão. Então, para explicar as movimentos das estrelas, a gente precisa recorrer a princípio, a gente vai ver outras alternativas, claro, mas uma solução é recorrer a uma quantidade de matéria que não é visível nem como gás nem como estrelas e que a gente chama isso de halo de matéria escura, é uma coisa aproximadamente esférica que está em volta da galáxia e que tem esse caimento da densidade comum sobre R2. Tá certo? E se a gente calcula qual é a massa que está contida no halo, a massa que seria a forma de matéria escura, ela é de 3 a 10 vezes maior que a massa visível, a massa somando a massa de todas as estrelas e do gás. Certo? Bom, podia ser uma peculiaridade das galáxias, podia ser que a gente não entende alguma coisa que está acontecendo com as galáxias, vamos ver o que acontece em outras escalas, né? E as galáxias, elas muitas vezes não vivem isoladas, elas vivem em grupos ou até em aglomerados, são agrupações de galáxias que estão ligadas sob a ação da própria gravidade, ou seja, elas não estão cada um seguindo o seu caminho, mas elas fazem órbitas, elas estão presas, elas têm uma energia cinética que é menor que a energia potencial, elas fazem um movimento chamado movimento do virial, um movimento meio aleatório, mas elas estão lá gravitacionalmente ligadas, né? Um exemplo de um grupo de galáxias é o nosso grupo local, é onde está a Via Láctea que estaria aqui no centro, tem a galáxia de Andrômeda que é uma galáxia também espiral bem grande, tem um monte de galáxias irregulares, na verdade são dezenas de galáxias aqui no grupo local, a grande maioria são anãs e a grande maioria foi descoberta há menos de 10, 20 anos, tá certo? Para vocês terem uma ideia de escala, é o tamanho, a massa de uma galáxia é da ordem de 10 a 11 massas solares, a massa de um grupo aglomerado é da ordem, de um grupo como esse é da ordem de 10 a 13 massas solares, tem algumas dezenas de galáxias e o tamanho é da ordem de 1 megaparsec, tá? Existem aglomerações maiores, contendo centenas de galáxias chamadas aglomeradas, o nosso é um grupo, aqui a gente tem uma imagem de um aglomerado bem típico, é o que vocês veem aqui, cada pontinho aqui não é uma estrela, cada pontinho aqui é uma galáxia, você vê que tem muitos pontinhos vermelhos, você vai falar, mas não tem nada de peculiar nessa região, mas se a gente compara com uma região qualquer do céu onde não tem um aglomerado, a gente vai ver mais galáxias azuis e mais espalhadas, então uma sobredensidade de galáxias vermelhas é tipicamente um aglomerado de galáxias, esses objetos têm um significado físico, porque eles estão gravitacionalmente ligados, eles têm uma história de formação, eles codificam informação cosmológica, então são objetos especialmente interessantes. Aqui a gente tem uma imagem de dois aglomerados, mais ou menos próximos, aqui dá até para ver uma galáxia espiral que é membro desse aglomerado, esse aglomerado de Hidra e de Koma. E como eu falei, as galáxias nesse aglomerado têm esse movimento chamado Virial, que é um movimento digamos aleatório, mas que conforma esse objeto. Isso a gente pode estudar em Física 1, eu acho que está no livro do Moisés, não são muitos livros que têm isso, mas enfim, você pode estudar o que é o Teorema do Virial. O Teorema do Virial diz que se eu tenho um objeto autogravitante que mantém mais ou menos a mesma forma, como é o caso desses aglomerados, em que você tem essas galáxias fazendo esses movimentos, mas o aglomerado em si mantém a mesma forma, vale o chamado Teorema do Virial. O Teorema do Virial diz que a energia é potencial gravitacional, ela é duas vezes a energia cinética. Vamos pegar aqui um exemplo do primeiro aglomerado que foi observado, que foi estudado nas suas velocidades. Perdão. O primeiro aglomerado que teve as velocidades das galáxias que o compõem medidas foi esse aglomerado de coma com as observações do Fritz Wicke. Olha que a gente está falando da década de 30, 1930, as observações da Vera Rubin eram da década de 70, 1970. E aqui o que a gente vê é o seguinte, isso aqui é a distância da galáxia ao centro do aglomerado. e essa aqui é a velocidade da galáxia em relação à Terra. O que a gente vê é que na média as galáxias têm um movimento coletivo de afastamento da Terra que dá da ordem de 7 mil km por segundo no caso desse sistema. Então você tem um aglomerado de galáxias como um todo se afastando a 7 mil km por segundo da gente e isso está ligado à expansão do universo. A gente vai falar sobre a expansão do universo daqui a pouquinho. Mas além desse movimento global, existe um movimento que a gente chama de peculiar, um movimento que é em relação ao centro de massa e que é esse movimento que a gente vê aqui, esse espalhamento daqui. Então a gente tem uma coisa que vai de 5 mil a 10 mil, digamos. Ou seja, em relação a 7 mil, a gente tem 2.500 km por hora mais ou menos de dispersão de velocidade. Essa dispersão de velocidade é exatamente esse movimento aleatório e que a gente pode associar à energia cinética. Então no movimento do virial, no equilíbrio do virial, como a gente chama, a gente pode calcular essa energia cinética pelo movimento das galáxias. Vamos fazer uma hipótese bem grosseira por enquanto, só para a finalidade desses cálculos de back of envelope, só para ter uma ideia de ordem de grandeza. Como eu falei no exemplo anterior, a gente chega à conclusão que existe a necessidade de matéria escura em galáxias não só fazendo aquela continha, que é uma continha simples, mas modelizando o sistema de forma detalhada. Aqui é a mesma coisa. Vamos aqui só fazer uma conta simples de ordem de grandeza. Vamos supor que todas as galáxias aqui têm a mesma velocidade. Então a energia cinética seria a metade da massa de cada galáxia vezes a velocidade de cada galáxia ao quadrado. Vou supor agora que as velocidades são todas iguais. Então no final aqui vai sair a velocidade e vai ficar a soma das massas. Então aqui seria a massa total. O meio da massa total da galáxia do aglomerado vezes a velocidade ao quadrado vai ser igual a energia potencial gravitacional que a energia potencial gravitacional de uma esfera, vamos usar isso por simplicidade, é menos o meio de gm ao quadrado sobre 2, onde m é a massa do aglomerado. Então a energia potencial gravitacional da esfera dividida por 2 tem que ser a energia cinética somada de todas as galáxias, que eu vou supor que a soma das massas das galáxias é a massa do próprio aglomerado. Então dessa continha a gente vai tirar uma estimativa da massa do aglomerado que seria 2 vezes o raio do aglomerado vezes a velocidade das galáxias ao quadrado sobre g. Perfeito. A gente pode ter essa estimativa. A gente tem aqui o tamanho angular do aglomerado que eram 2 minutos de arco. A gente pode transformar isso em distância física para calcular que é em EOR. A gente mede essa distribuição de velocidades aqui a olho 2.000 km por segundo. Coloca essa estimativa de massa e vai te dar o número. Legal. Agora vamos comparar isso com a massa visível, ou seja, a massa que está em estrelas. Como é que eu vou estimar a massa em estrelas? Você vê pela luminosidade. Você pode pegar a luminosidade de cada uma das galáxias que compõem o aglomerado e ver, olha, a luminosidade total desse aglomerado é 10 elevado a 13 vezes a luminosidade do Sol. Ah, interessante. 10 elevado a 13 vezes a luminosidade do Sol. Então se eu suponho que cada estrela tem a massa do Sol, só para ter uma ideia também de ordem de grandeza, vai ter 10 a 13 massas solares. Quando a gente vai lá e calcula a massa pelos movimentos, a gente vai chegar à conclusão de que esse aglomerado tem 10 a 15 massas solares. Tem duas ordens de grandeza de diferença. Tudo que eu falei, como eu falei, é continha de ordem de grandeza, mas quando você vai nos detalhes, essa discrepância se mantém. E a gente não está falando de uma discrepância de 20%. A gente está falando de duas ordens de grandeza. Então os aglomerados, para poderem manter esse movimento das galáxias, deveriam ter muito mais massa do que a massa que é observada na forma visível, na massa de estrelas, que a gente estima via luminosidade. Então aí surgiu, para a primeira vez na década de 30, esse conceito de matéria escura, Duntermateria, sei lá como é que fala em alemão, que o próprio Fitzwick cunhou esse termo. O termo já era usado naquela época, matéria escura. Então, por um lado, os aglomerados precisam de mais matéria escura para explicar os movimentos das galáxias nesses aglomerados, precisam de mais matéria do que é visível e as galáxias também precisam de mais matéria para explicar esse movimento de rotação. Mas isso não é só. Os aglomerados de galáxias, eles estão embebidos num gás que tem muito raro efeito, mas ele está a uma altíssima temperatura. E esse gás, ele está em equilíbrio hidrostático, é parecido com o Sol. O Sol é feito de gás, ele está lá, a gravitação puxa o gás para fora, o movimento térmico, a pressão faz com que o gás queira expandir, ele está lá em equilíbrio hidrodinâmico. Então, os aglomerados, eles estão permeados por um gás altíssima temperatura, um gás ionizado que está em equilíbrio hidrostático. E a gente pode, então, usar as equações de equilíbrio hidrostático, novamente, newtonianas, lembrando que o limite newtoniano se aplica super bem a essa situação. a gente pode calcular, então, a situação de equilíbrio hidrostático e você pode resolver essa equação com algumas hipóteses, por exemplo, que esse gás, ele está todo a uma mesma temperatura, então, o uso é termodinâmico e tal. Se eu tenho um gás isotérmico, se eu suponho que esse gás está em equilíbrio hidrostático e termodinâmico, a gente vai chegar à conclusão de que a densidade desse gás é proporcional a 1 sobre R². Está certo? E se eu supuser que esse gás é feito de elétrons, esse gás é um plasma, eu tenho elétrons livres lá, então, eu posso, inclusive, saber que a densidade daquele potencial, independente de quem criou o potencial onde está colocado esse gás, a densidade desse potencial é proporcional à temperatura e ela cai como 1 sobre R². Interessante esse 1 sobre R² aqui. Se eu conseguir medir, então, a temperatura desse gás, a gente pode medir qual é a densidade de matéria. Mas, Tim, como é que eu vou medir a temperatura desse gás? Esse gás, a essa temperatura da ordem de 10 milhões de graus Kelvin, ele emite em raio-x, ele emite na ordem de quilo-elétron-volts, que é a faixa de energia que esse tipo de... esses elétrons em movimento vão emitir radiação na faixa de raio-x, na faixa de quilo-elétron-volts. Isso pode ser estudado em telescópios espaciais, onde você mede a emissão de raio-x, faz um espectro em raio-x e mede a temperatura. A gente tem aqui um exemplo dessas curvas aqui, elas estão medindo isocontornos da intensidade da luz em raio-x. Então, você vê que o aglomerado aqui é feito de galáxias, a gente vê galáxias como objetos, digamos, condensados, mas, na verdade, isso é permeado por um gás, que lá no meio tem uma temperatura maior, tem... perdão, uma densidade maior, tem uma maior emissão de luz, e essa densidade vai caindo conforme essas curvas de nível. Então, você vê a primeira coisa que em raio-x existe algo chamado aglomerado que é identificado facilmente, além das galáxias que o compõem, você tem uma coisa muito mais suave que é esse gás que está lá. E quando você mede a temperatura desse gás e converte para densidade, a conclusão, novamente, é a mesma, que existe muito mais matéria na forma não visível, que não está na forma de galáxias, do que matéria... Ou seja, matéria que gravita e que é capaz de segurar esse gás é muito mais do que você tem considerando só a massa que está em galáxias e, além disso, muito mais do que a massa que está em gás. Ou seja, não tem esse gás que está permeando aglomerado. Se você fizer um cálculo da quantidade de gás que tem lá, na verdade, tem mais gás do que a matéria em estrelas. 80% da massa visível, da massa detectável, ela está em gás, ela não está em estrelas. Em galáxias. No caso, um aglomerado desse tipo. Então, a primeira coisa, a maior parte da matéria visível não está no espectro do visível. Ela está detectada em raio-x. Mas mesmo essa matéria, que é um gás comum, elétrons e hidrogênio, essencialmente, um pouco de hélio, mesmo esse gás todo, ele representa apenas 20% da matéria total que é inferida pelo potencial gravitacional que está segurando esse gás. está certo? Lembrando, quem quiser fazer perguntas pode ir colocando lá no Q&A. Então, mais uma evidência independente de que existe a matéria escura. Uma era pelos movimentos dos galáxias no aglomerado e isso aqui é pelo equilíbrio hidrostático do gás no aglomerado. Bom, como vocês sabem, a teoria da gravitação é a realidade geral e a luz, ao se propagar no campo gravitacional, ela é defletida por esse campo gravitacional. A luz não se propaga em linha reta. Essa constatação vinha de uma grande discussão na literatura, mas na teoria da realidade geral ela faz uma previsão muito clara para qual seria esse desvio da luz. Essa previsão clara difere de um fator 2 do que seria uma previsão newtoniana e ele pode ser testado pela primeira vez numa observação feita na cidade de Sobral, no Ceará e também na Ilha de Príncipe em 1919. Então, o que se comprovou nessa medida feita durante uma eclipse total de Sol é que a luz é defletida pelo gama gravitacional e seguindo a previsão da realidade geral e não da mecânica de Newton. Agora, se a luz é defletida por um potencial gravitacional, a gente pode usar essa deflexão para inferir quem é esse potencial. Isso aí é o fenômeno de lentes gravitacionais e na aula que vem ou daqui a duas aulas a gente vai falar em mais detalhes sobre isso porque é a forma mais direta de medir qualquer coisa que gravita, mesmo que não emita nenhum tipo de luz. Então, é a forma mais direta de estudar observacionalmente a matéria escura. Então, as lentes gravitacionais subjacem a grande parte dos estudos de matéria escura e a gente vai voltar a falar sobre isso nas próximas aulas. Mas, para a gente ter uma ideia, vamos supor que nós estamos aqui na Terra, a gente tem a luz sendo emitida por uma galáxia distante e no meio tem um aglomerado de galáxias que produz uma grande distorção do espaço-tempo. Pode acontecer dessa luz que está providente dessa galáxia poder fazer vários caminhos para chegar até a gente. Isso é uma situação possível de um fenômeno chamado efeito forte de lente gravitacional. Nesse caso, nós estamos aqui na Terra e a gente vê a luz vindo de direções diferentes. Então, a gente vê imagens diferentes. Então, essa mesma galáxia cuja luz pode traçar três caminhos diferentes, para um observador aqui na Terra vai aparecer como três imagens diferentes. Então, isso é um fenômeno, por exemplo, causado pelo efeito de lente gravitacional que é a produção de imagens múltiplas. Além de produzir imagens múltiplas, o efeito de lente também vai produzir uma distorção dessa galáxia que está atrás, formando arcos gravitacionais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um sistema. Essas galáxias amarelinhas são galáxias do aglomerado, predominantemente são galáxias elíticas, e essa galáxia bem distorcida aqui, azulzinha, ela é uma galáxia que está atrás do aglomerado e que teve várias imagens múltiplas. Esta imagem, esta, esta, todas são imagens de uma mesma galáxia atrás. Martim, como é que você sabe que é a mesma galáxia? Você pode saber porque você faz o espectro da galáxia, e basicamente cada galáxia tem um espectro, é como se fosse uma impressão digital, se é o mesmo espectro e a mesma galáxia. Além disso, a gente pode modelizar isso usando a teoria de lentes gravitacionais, a teoria da realidade geral, e modelizando o sistema, essa é uma solução excelente. Depois a gente pode falar mais de muitas, inclusive, contraprovas desse fenômeno de lentes gravitacionais. Mas a gente consegue, então, observar as imagens múltiplas, modelizar o sistema, e através disso ter uma estimativa da massa do aglomerado. E aqui tem um outro exemplo, bem bacana, você tem um arco gravitacional muito bonito, produzido pela distorção de uma galáxia distante, esse é o primeiro arco observado, está no aglomerado ABEL 370. E se você tem um sistema que tem uma simetria quase axial, tipo uma galáxia elítica, então, não mais um aglomerado, mas uma galáxia, e atrás eu tenho uma outra galáxia, praticamente alinhados entre a galáxia que está atrás, que é a fonte de luz, a galáxia que distorce o espaço-tempo, que é a lente e nós, vocês estão praticamente alinhados, a gente pode ter a formação de um anel, chamado anel de Einstein, o anel de Lawson-Einstein, então, essa galáxia azulzinha é uma galáxia que está atrás da galáxia amarelinha, e a gente pode usar, então, esse fenômeno para medir a massa da galáxia lente. Um outro fenômeno sobre o qual a gente vai falar também em outras aulas é o efeito fraco, além de criar essas... O senhor voltou a dar aquele defeitinho no áudio que ficou da outra vez, e já temos duas perguntas aqui, só te lembrando aqui no Q&A, temos duas perguntas já, Rafaela Rossi e Leonardo Maron. Perfeito, obrigado. Então, eu vou repetir essa parte, eu estava dizendo que além do efeito forte de lente gravitacional que cria esses arcos e mais múltiplas, existe um efeito muito mais sutil chamado efeito fraco de lente gravitacional que praticamente todo aglomerado, toda galáxia, quer dizer, todo aglomerado, toda galáxia vão produzir e que ele é possível de ser medido, aqui a olho, a gente vai ver alguma coisa, mas a maior parte dos temas você não percebe a olho, mas faz-se uma análise estatística, mas se vocês olharem, vocês vão ver que tem vários tracinhos aqui, muitos tracinhos, que não chegam a ser arcos enormes, às vezes não tem nenhuma imagem múltipla, mas esses tracinhos estão todos em volta da galáxia tangencialmente, existe uma tendência, o efeito de lente gravitacional ele produz uma tendência de alinhamento na direção tangencial à direção radial, esse efeito pode ser um efeito muito fraquinho que não dá para ver na imagem, mas ele é medível estatisticamente, é mensurável estatisticamente e ele é medido constantemente hoje em dia e o que se percebe, isso permite medir então o efeito de lente gravitacional também, além dessas figuras bem prominentes chamadas strong lens. E novamente o que se percebe é que existe uma densidade muito grande de matéria que está produzindo a curvatura desse passo-tempo e que não é explicada nem pela matéria visível na forma de galáxias e nem pela matéria nem pelo gás. E assim como o caso do gás em que a gente tinha uma distribuição mais suave de gás, o efeito de lente gravitacional ele é mais suave, você vê esse efeito em volta do aglomerado, ele não está em volta de uma galáxiazinha em particular aqui, né? Ou seja, tem algo que está produzindo essa deformação do espaço-tempo e esse algo não está concentrado só nas galáxias, ele está muito mais difuso, tanto que ele produz um efeito global no efeito de lente gravitacional. Mais uma evidência da matéria escura. Eu gosto desse resultado que eu vou mostrar agora, primeiro que ele é muito bonito porque ele compara três medidas totalmente independentes da massa do aglomerado, uma medida usando apenas usando efeito de lente gravitacional, uma medida usando o raio-x, uma medida usando o teorema do Brial e é uma das primeiras medidas que foi feita sim na literatura combinando os três e foi feita por um grupo brasileiro já há 15 anos. Então, a imagem em preto e branco mostra galáxias, inclusive galáxias do aglomerado. Esse pessoal, Eduardo Cipriano e outros, eles pegaram e mediram o espectro de cada uma dessas galáxias que compõem o aglomerado, usando o tempo brasileiro um telescópio de M, e então, ao medir a velocidade das galáxias, puderam fazer essa medida da massa via o teorema de Brial, via dispersão de velocidade. com um projeto usando um satélite em raio-x, eles mediram as curvas de emissão de raio-x, que são essas verdinhas que estão aqui, e olhando, fazendo uma análise da pequena distorção dessas galáxias mais fraquinhas que estão ao fundo do aglomerado, é possível reconstituir a distribuição de massa que são essas curvas vermelhinhas. E a primeira coisa que vocês veem é que a massa é reconstituída via efeito de lente gravitacional. A massa que é sondada pela emissão em raio-x, elas estão mais ou menos em acordo, são bem difusas, enquanto que a massa em estrelas, que está focada nas galáxias, está concentrada nas galáxias, é uma massa bem concentrada. E essas três formas independentes, uma baseada em teorema do virial, outra no equilíbrio do estático e outra na deflexão da luz, elas concordam, grosso modo, concordam com uma diferença de 20%, enquanto elas mostram que 80%, o fator 5, da massa do aglomerado está na forma de matéria escura, enquanto apenas 20% está na forma de gás e menos ainda está na forma de estrelas nas galáxias. Então, ela corrobora que tem alguma coisa além disso, que seria a matéria escura e também mostra que a matéria escura era pouco concentrada, ela não é concentrada com a matéria em estrelas, mas ela é muito mais difusa do que a matéria que está visível em estrelas. Então, vamos recapitular até agora algumas das evidências que a gente viu sobre a existência da matéria escura e depois a gente vai partir para as perguntas e depois a gente vai para o próximo bloco. Então, evidências da escala menor para a escala maior. Na verdade, dentro da nossa própria galáxia, pelos movimentos das estrelas dentro da nossa galáxia, a gente já tem medidas que mostram necessidade de matéria escura dentro da galáxia. Então, independente das curvas de rotação, independente de galáxias externas à nossa, dentro da nossa própria galáxia, a gente já tem um senso, mais ou menos, da distribuição de matéria escura. É necessário a matéria escura para explicar o movimento de estrelas dentro da galáxia. Só o gás e as estrelas conhecidas não conseguem explicar. Dá para medir a densidade local de matéria escura. Depois, em escalas maiores, em outras galáxias, a gente vê isso, por exemplo, via curvas de rotação de galáxias, também via efeito de lente gravitacional produzido por galáxias individuais. Em sistemas maiores, como aglomerado de galáxias, a gente tem informações via os movimentos do virial, via equilíbrio hidrostático do gás, via o fluxo de raio-x, e também lentes gravitacionais em aglomerados. A gente vai falar amanhã sobre efeitos Neves-Odovich, que é mais uma evidência de existência de matéria escura em aglomerados de galáxias. E a conclusão geral de tudo isso é que existe cinco vezes mais matéria escura do que a matéria usual, matéria que a gente consegue medir de alguma forma. Até aqui, a matéria escura é apenas escura. Ninguém está, a princípio, a conclusão, não é que ela não pode ser feita de matéria bariônica, por exemplo. Podiam ser buracos negros, poderiam ser estrelas, anãs marrons, planetas. A princípio, é algo que não está emitindo nenhuma frequência do espectro eletromagnético, mas poderia ser algo de matéria usual. O que a gente vai ver depois é que não, que não pode ser matéria usual e a gente vai ver por quê e em que sentido isso. Mas uma coisa que já se vê é que a matéria escura distribui de forma mais suave, aquele perfil 1 sobre R2, um halo, e a matéria, a galáxia toda concentrada, tem um halo em volta da galáxia, os aglomerados em que as galáxias são concentradas, eu tenho matéria escura também no halo. Então, a matéria escura era mais difusa. Isso, inclusive, ajuda a explicar, a gente vai ver daqui a pouquinho, a linearidade da lei de Hubble, por que a expansão do universo parece bem linear e não é ela toda cheia de ruído. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas isso fala um pouco sobre a física da matéria escura. Existe uma física dessa matéria escura tal que ela não se concentra tanto quanto a matéria comum que a gente vê, bariônica, por exemplo, em forma de estrelas. Bom, eu já passei um pouquinho até desse primeiro bloco de 45 minutos. Vamos partir para as perguntas. Eu vou abrir aqui esse canal de Q&A, então. Tem uma pergunta da Rafaela, do Leonardo, do Bruno e do Lucas. Então, vamos lá. Quanta confiança a gente tem nessas medidas de massa visível das galáxias aglomeradas? A pergunta é da Rafaela. Temos uma confiança muito grande. Quer dizer, a gente, por um lado, tem observações que, do ponto de vista observacional, do ponto de vista da qualidade dos dados, é muito boa. A gente consegue medir curva de luz em vários raios com uma barra de erro pequena. E isso feito em muitas galáxias. Então, existem... Claro, é desafiador, porque, enfim, não vou falar muito das questões técnicas. A gente tem, hoje em dia, imagens de centenas de milhões de galáxias. Não em toda galáxia você pode fazer essa medida, mas tem centenas de galáxias em que essas medidas de curva de luz são feitas com muita precisão. Então, a gente tem muita confiança nessas medidas. no modelo também. A gente pode fazer modelos muito detalhados da galáxia, levando em conta o disco, o bojo, o disco grosso, levando em conta que você tem os aglomerados globulares, levando em conta o gás, etc. E, por mais detalhado que seja o modelo, e por mais preciso que sejam os dados, a conclusão continua sempre sendo a mesma. A mesma coisa com aglomerados. A gente consegue ter essas medidas de forma bem precisa, de lentes gravitacionais. a gente está falando de um fenômeno que é dezenas, centenas, centenas de vezes maior que a barra de erro, mais. É uma coisa dramática, não é uma coisa que muda com uma melhoria em qualidade de dados ou de modelos. O quanto que Poincaré contribuiu... Vou passar para outra pergunta, desculpa, do Leonardo Maron. O quanto que Poincaré contribuiu para a ideia da realidade geral? Bom, Poincaré desenvolveu parte do fórmula matemático, que faz parte da relatividade restrita, fala do grupo de Poincaré e tudo. Em relação à realidade geral, eu não sei a contribuição que o Poincaré teria dado. Mas, enfim, não sou especialista na história da realidade geral, não. É uma pergunta aqui do Bruno Bizarria. Como saber se o modelo de matéria escura é bom? Isto é, quantos pontos esse modelo deve explicar? Perfeita a pergunta. Eu vou ficar respondendo essa pergunta na medida que o curso for avançando. Quer dizer, eu vou começar a dizer quais são as características que a matéria escura precisa ter para ela ser um bom candidato à matéria escura. Até agora, o que a gente viu é que ela não pode ter emissão eletromagnética. Se ela emitisse luz, a gente teria detectado. Outra coisa é que, como é que um planeta como a Terra se formou? Esfriando. Eu tenho um movimento de energia cinética e eu perco essa energia cinética e o objeto pode condensar. Como é que eu formo o Sol, uma galáxia? Então, quando você vai formar objetos mais condensados, você tem um mecanismo de perder energia. Esse mecanismo de perder energia, normalmente, a gente chama de esfriamento e é emitir fótons. Mas se eu tenho uma matéria que ela não vai conseguir emitir fótons, ela vai ter dificuldade em esfriar. Então, isso explica por que a matéria escura é mais distribuída, é mais homogênea, mais suave. Então, isso é condizente. A gente está falando de duas características. Não perceber a emissão de luz e ela ser mais suave e elas estão conectadas. A matéria escura, seja qual for a natureza dela, ela tem mais dificuldade em perder energia cinética porque ela não emite radiação eletromagnética e, portanto, ela não condensa com muita facilidade a princípio. Então, essa seria uma característica que um modelo de matéria escura deve ter e, ao longo do curso, a gente vai ver outras características que o modelo precisa ter. A matéria escura, geralmente, é detectada em feitos de lentes gravitacionais fracos ou fortes ou em ambos? Pergunta do Lucas. Em ambos. a gente vê claramente a presença da matéria escura tanto no efeito forte de lente gravitacional quanto no efeito fraco de lente gravitacional. E isso se manifesta em escalas de galáxias, isso se manifesta nas imagens múltiplas, se manifesta em imagens múltiplas de quasares, imagens múltiplas de galáxias, efeito de lente fraca em galáxia. E, inclusive, a gente observa a estrutura em grande escala, a gente vai falar sobre isso nesta aula ou na aula que vem, sobre estrutura em grande escala do universo, a gente também consegue medir o efeito de lente gravitacional. Então, não só em aglomerados, mas até em estruturas maiores. A gente vai ver que o universo tem uma estrutura em grandes escalas e nessas estruturas a gente também mede o efeito de lente gravitacional e também mede a presença da matéria escura. Então, basicamente, em todas as escalas a gente consegue medir esse efeito acima da escala galáxica. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem a pergunta do Vitor Rossi. Matéria escura é detectada em toda a galáxia? A princípio, sim. Como eu falei, a gente tem medidas na vizinhança da Terra. Hoje em dia, existem mapas precisos com a posição de milhões, não sei se é milhões ou acima de milhões, de estrelas na nossa galáxia, em que você consegue ver o movimento dessas estrelas. Teve sondas como a sonda Gaia, por exemplo, que mede com muita precisão a posição das estrelas agora e no momento posterior. Você consegue, então, reproduzir o campo de velocidade dessas estrelas e, através disso, é possível reproduzir qual é a distribuição de matéria que produziu esses movimentos. Então, a gente tem medidas da matéria escura em escalas relativamente pequenas. E, sim, a princípio, em todas as escalas que a gente observa, a gente vê a presença da matéria escura. Desde essas escalas dentro da nossa galáxia até as maiores estruturas, até a expansão global do universo, a gente mede a presença de matéria escura. Pergunta aqui do João Brito. Nesses cálculos das velocidades de galáxia e também considerada a energia interna do aglomerado, como a energia cinética dos objetos, temperatura, sim, é considerado mais... Então, a energia interna, ou seja, a gente está falando de massa, a gente sabe que para a massa contribui não só a massa de repouso, mas também a massa da energia interna, como movimentos, energia cinética e tudo. Mas essa contribuição, que a gente sabe como calcular isso via relatividade sem problema nenhum, para esses objetos que são não relativísticos, ela é muito pequena. Então, assim, você pode levar em conta a energia interna, a contribuição à massa da pressão, por exemplo, a contribuição à massa da energia cinética e ela é totalmente subdominante. A gente está falando de escalas que são muitas ordens de grandeza, tem que ter muitas vezes mais massa escura do que massa comum, e essas correções da energia interna são frações muito desprezíveis, então, não consegue explicar esse fenômeno, não. A pergunta aqui do Pedro Xavier, é como se dá a interação da matéria escura com a matéria usual? Os tipos se chocam de alguma forma? Essa é uma questão fundamental que a gente está buscando entender. Então, como é que se dá a interação da matéria escura com a normal? No momento, a gente sabe que é gravitacional. É através dessa interação gravitacional que a gente tem todas essas evidências de matéria escura que eu falei até agora. Então, sem dúvida, se ela existe, é a interação gravitacional. Poderia ter alguma outra interação? Poderia. A gente vai ver nas próximas aulas que a interação nuclear forte não pode ter. E a atromagnética também não pode ter, senão ela poderia esfriar, poderia emitir fótons. Mas ela poderia ter, por exemplo, a interação nuclear fraca. E se ela tem a interação nuclear fraca, que é uma interação bem universal dentro da física de partículas, como a gente vai ver, e é uma interação medida com neutrinos e com outras partículas, então a gente poderia ter acesso a ela na física dos detetores. Isso que motivou grande parte da busca experimental. É pensar que ele pode ter a interação nuclear fraca. E até agora não teve nenhum sucesso em nenhuma dessas medidas. Mas ela poderia ter uma outra interação. Então, como a gente vai ver, a matéria escura pode estar associada a todo um setor escuro da física de partículas, onde você tem novos mediadores, novas forças. Então, o que se sabe é a interação gravitacional, mas sim, ela poderia ter interação via alguma força conhecida, como a nuclear fraca, ou até através de novos mediadores. A gente vai voltar a falar sobre isso. Uma pergunta aqui do Patrick Cortes. como podemos ter certeza de que os fenômenos inesperados vêm mesmo da existência de outro tipo de matéria e não de algum erro na teoria gravitacional? Perfeito. Essa questão é muito importante. A gente vai falar sobre ela amanhã, eu acho, que é contrastar a matéria escura como explicação para esses fenômenos todos que eu falei com uma visão alternativa que pode ser uma correção, uma modificação da realidade geral. Pode dizer, olha, tudo bem, a realidade geral funciona aqui em escalas locais, maravilhoso e tal, mas a gente deve modificar a gravitação, não é uma partícula nova. Isso é uma possibilidade importante e isso vai ser assunto das aulas subseguentes. Mas isso é considerado e bem estudado também. Estou aqui só marcando as perguntas que eu já respondi e a gente vai ver se ainda tem alguma pergunta para se responder. bom, perfeito. Então, com a pergunta do Patrick, eu acho que a gente já respondiu todas, só que marcar no sistema porque aí é legal que se tiver alguma não respondida, a gente vai ficar com ela registrada aqui. Muito bem. E perfeito para a gente engatar então com o segundo modo da aula de hoje. Então, a gente vai ter mais de 5 minutos de aula e depois novamente 15 minutos de perguntas. Está certo? Podem começar a colocar as perguntas aí à vontade. Bom, então a gente fez essa recapitulação da... Deixa eu recapitular aqui de novo. Então, a gente tem evidências da matéria escura em algumas observações astronômicas, curva de rotação de galáxias, movimento de galáxias aglomerados, tanto virial quanto movimentos em grandes escalas, fluxos de raios-x, lentes gravitacionais, efeitos neves-eldoves que a gente vai falar e também assim, para formar as estruturas que a gente conhece hoje em dia no universo, a gente precisa da existência de matéria escura. Isso é uma coisa que a gente vai ver amanhã. Para explicar a história da expansão do nosso universo, a gente também precisa da matéria escura. Para explicar a abundância de elementos leves, a gente também precisa de energia escura. Então, assim, mais ou menos que todos os observáveis, que são aqueles observáveis padrão da cosmologia e dos quais a gente vai falar na aula de hoje, na próxima aula, talvez até numa terceira aula, todos eles indicam, precisam da matéria escura, digamos, para as coisas fecharem. Ou modificações da gravidade, a gente já vai falar sobre elas também. Estou recapitulando uma das perguntas que me foi feita. Quais são as propriedades que um bom modelo de matéria escura precisa ter? Como a gente falou, não ter, não emitir luz, não ter interação eletromagnética. A gente vai falar por que não participar das reações nucleares. Precisa ser estável, se a gente está falando de partículas, a gente pode ter uma partícula instável que decai, não pode, até hoje ela tem que ter sobrevivido à história do universo. Ela tem que ser não relativística, a gente vai ver isso também, por que? É uma partícula que não pode ter um grande livre caminho médio, não pode ter uma velocidade muito relativística. E, de preferência, se a gente quiser ter um modelo completo de matéria escura, ela deveria ser produzida naturalmente na história do universo. A gente vai falar de vários mecanismos que poderiam explicar a formação de matéria escura. E, claro, satisfazer os dados observacionais e os dados de laboratório. Bem, vamos falar, então, agora um pouquinho da história do universo. Afinal, a gente falou de astrofísica até agora, falou de objetos astrofísicos como galáxias, aglomerados. Eu falei, ah, o aglomerado está se afastando da gente rápido por causa de expansão do universo. Vamos falar um pouquinho o que é essa expansão do universo. Através disso, a gente vai introduzir alguns conselhos importantes, vai introduzir o parâmetro de densidade da matéria escura, que é um parâmetro que se fala o tempo todo. Vamos ver como é que ele aparece. Então, vamos começar falando do universo em expansão. Bom, grande parte do que a gente sabe sobre o universo é através de imagens e através de espectroscopia, através de pegar a luz que vem de um objeto e decompor essa luz em todos os comprimentos de onda. Esse aqui é um desenho bem antigo dos primeiros espectros astronômicos, um espectro do Sol e o que você vê é um contínuo aqui, que seria esse arco-íris. O arco-íris é uma distribuição contínua, aqui é a intensidade da luz e aqui é comprimento de onda. Então, esse contínuo vai fazer essa distribuição que hoje a gente sabe que é uma distribuição de Planck, emissão de luz para um objeto quente. Então, você tem uma distribuição de Planck e em cima dela você tem linhas de absorção e linhas de emissão. Isso é o espectro típico do Sol. Uma galáxia não é exatamente assim, porque uma galáxia não é que ela toda está quente e ela tem uma emissão térmica, mas ela é uma superposição de um monte de populações estelares e vai dar uma forma diferente. Mas a ideia é a mesma, você tem um contínuo, que é a soma das emissões térmicas de tudo que constitui a galáxia e você tem essas linhas de emissão e absorção que estão ligadas, a gente sabe agora, à composição química do objeto. então as transições que um elétron vai ter dentro da estrutura atômica que são descritizadas, elas vão corresponder a um certo comprimento de onda e a gente vai ver isso como uma linha de emissão ou absorção. Se o elétron perder energia, ele vai emitir um fóton nessa energia específica e a gente vai ver como uma linha aqui. Então certos elementos químicos vão ter um conjunto de linhas associadas àquelas transições que aquele elemento pode ter e um outro elemento vai ter uma outra estrutura de linhas e a partir dessas estruturas de linhas é que a gente pode ver qual é a composição química de um objeto. Então a gente pode ver qual é a composição química do Sol, por exemplo. Então a gente tem esse contínuo que é essa linha de base e a gente tem linhas de emissão e absorção que são essas oscilações. A gente entende isso bem como sendo uma contribuição térmica e uma contribuição ligada às transições desse nível de energia que cada elemento químico inclusive cada molécula vai ter o seu conjunto de linhas bem específico e é assim que a gente faz que mede a composição química dos objetos astronômicos. Aqui a gente tem um exemplo de um espectro de uma galáxia aleatória que eu peguei é um espectro do Sol and Digital Sky Survey que é um projeto que faz capta de forma automatizada centenas desses espectros onde você tem outros instrumentos aqui é mil já no caso dos Land Digital Sky Survey você tem outros instrumentos hoje em dia que entraram em operação que conseguem via posicionamento de fibras num detetor de um telescópio consegue pegar milhares de espectros e esses espectros são processados automaticamente e aí você identifica ah, isso aqui é a linha bom, isso aqui é a linha do céu uma linha da atmosfera mas você tem essa linha do ferro a linha do óxido de titânio outra linha do ferro do cálcio etc e tal então essas linhas são tão características que você pode até fazer um programa de computador que vai achar a posição de todas as linhas e vai ver qual é a composição química agora o que acontece se esse objeto aí ele está se afastando da gente o que acontece vai ter um efeito Doppler o efeito Doppler ele muda o comprimento de onda então o que a gente vai ver é esse espectro essas linhas elas vão mudar de posição então a gente tem num espectro real a presença de linhas de absorção e emissão devido tipicamente a um gás que vai então absorver ou emitir um foto e além da característica dessas posições das linhas que tem a ver com a composição química e a abundância de cada um desses elementos é como eu estava falando tem um efeito de velocidade que é esse efeito Doppler ou seja se a gente tem aqui por exemplo vamos imaginar que eu estou emitindo cristas de onda e que o comprimento de onda é a separação entre duas cristas eu tenho um objeto em movimento esse movimento passou pelo ponto P1 e aí a crista foi emitida o objeto andou para o ponto P2 emitiu uma segunda crista 2 o objeto chegou no ponto P4 emitiu uma quarta crista o que a gente vê com essa estrutura que na direção em que o objeto está se aproximando essas cristas vão se acumulando o comprimento de onda fica menor a gente diz que ele é desviado por vermelho eles são comprimentos de onda perdão diz que é desviado pelo azul eles são comprimentos de onda menores vão para a direção azul do espectro eletromagnético se eu estou aqui me afastando do objeto já se afasta de mim a gente vai ver a separação entre cristas maior ou seja o comprimento de onda maior na direção do vermelho do espectro eletromagnético então se o objeto se aproxima da gente ele vai ter aquelas linhas todas desviadas mesmo para o lado azul para menor escondimento de onda e se o objeto se afasta da gente a gente vai ver aquele conjunto de linhas desviado para a direção vermelha para maior escondimento de onda isso é o efeito dobra a gente estuda isso em física 2 também não relativístico e é possível fazer a conta relativística de forma muito simples e a expressão relativística é essa que vocês veem aqui ou seja se eu definir z que a gente chama de relative como a variação relativa do comprimento de onda a variação fracionária do comprimento de onda a gente já vai ver em mais detalhes isso vai ser dado por essa expressão aqui relativística que para baixo as velocidades é v sobre c onde c é a velocidade da onda no meio no caso a velocidade da luz então assim muitas vezes vocês viram talvez lá em física 2 a expressão do efeito dobra a variação fracionária do comprimento de onda e a velocidade do objeto sobre a velocidade da onda no caso a velocidade da galáxia sobre a velocidade da luz certo mas essa expressão aqui ela é não relativística a expressão relativística é essa aqui por que eu estou enfatizando isso porque as vezes a gente fala de relative ah esse objeto está em relative 1 está em relative 2 e aí vem uma pessoa que vai dizer não, mas esse movimento não pode ser uma velocidade porque v é maior do que c sim, v é maior do que c essa expressão vale para c v é muito menor do que c para v não muito menor do que c você tem que usar essa expressão e mesmo com uma velocidade arbitrariamente alta esse z com uma velocidade arbitrariamente alta esse z pode ser arbitrariamente alto quer dizer não existe nenhuma o fato de que existem relatives maiores do que 1 não tem nada a ver com velocidades superluminais essa é uma misconception que infelizmente aparece muitas vezes em livros de divulgação e de ensino o fato de que existem digitais vermelhos acima de 1 não tem absolutamente nada a ver com velocidades superluminais está certo qualquer velocidade menor uma velocidade próxima de c vai ter um relative infinito e como a gente observa todos os relatives menores que infinito a gente não vê velocidade de expansões de expansão superluminais está certo deixa eu tentar colocar aqui o microfone para ver se vai estar tudo aqui como é que a gente mede esse zívio para o vermelho vamos supor que eu tenho aqui um espectro de referência ou seja um espectro obtido aqui na terra no laboratório que tem sei lá as linhas do cálcio então eu tenho lá as linhas do cálcio um conjunto de linhas e aí eu observo uma galáxia distante onde eu consigo identificar as linhas do cálcio o que eu vou perceber que existe um desvio para o vermelho dessas linhas então se isso aqui é o combino de onda de uma certa linha quando o objeto está em repouso em relação a gente eu vou chamar isso de combino de onda de emissão foi esse combino de onda em que a luz foi emitida mas por causa do efeito dopla existe um desvio para o vermelho e eu vou receber essa luz essa linha eu vou medir com um combino de onda diferente maior e a variação desse combino de onda é o desvio para o vermelho a variação o combino de onda recebido menos o combino de onda da luz emitida dividido pela emitida é o desvio para o vermelho essa é uma variação fracional e todas as linhas vão ser fracionalmente desviadas do mesmo jeito por causa do efeito dopla novamente isso é delta lambda sobre lambda por definição e novamente para baixas velocidades velocidades não relativísticas isso é V sobre C ok bom vamos falar então um pouco de expansão do universo e a expansão do universo ela foi medida comparando duas coisas a velocidade de afastamento de galáxias com a distância dessas galáxias e como é que eu vou medir distância de uma galáxia se eu não não posso levar uma régua até lá não posso fazer sei lá triangulação e tal uma das formas de medir distância a galáxia ainda uma das mais usadas e enfim um método que foi pensado lá no início do século 20 é se eu sei qual é a emissão de luz daquela galáxia ou de algum objeto que está naquela galáxia uma estrela por exemplo se eu sei a luz que ela está emitindo se eu sei a luminosidade dela eu consigo calcular a distância dela é como se fosse o seguinte imagina que eu estou aqui nessa sala está cheio de lâmpadas só que tem lâmpada de 10 watts 20 watts 80 watts e eu não sei as distâncias delas e aí eu olho e eu não sei se uma lâmpada é mais brilhante ou menos porque ela está mais próxima ou mais distante ou porque ela tem uma intensidade de luz maior ou menor mas vamos supor que eu observe aquela lâmpada e que tenha eu consigo haver etiquetinha ah essa lâmpada é de 100 watts ah essa lâmpada é de 100 watts o que é 100 watts ela está emitindo é é é energia por ideia de tempo né é acho que é julho por segundo né então é essa é a energia que ela está emitindo aqui no meu detetor o que eu vou medir é um fluxo de luz é julho por segundo por área e eu consigo reconstituir então se eu tivesse uma esfera a uma certa distância eu deveria estar captando toda a luz que é emitida por aquela por aquele por aquele por aquela lâmpada então se eu sei qual é a luminosidade total emitida energia por unidade de tempo e eu meço aqui no meu detetor qual é a energia por unidade de tempo por unidade de área eu sei qual é a fração da área que eu estou tendo de uma esfera completa e eu sei qual é então a distância àquela lâmpada em resumo se eu sei a luminosidade intrínseca de uma lâmpada e eu meço um fluxo energia por unidade de tempo por unidade de área eu sei a distância da lâmpada foi algo parecido que foi feito pela Henrietta Lewitt uma astrônoma que em 1912 percebeu que existia uma forma de saber a luminosidade intrínseca de certas estrelas estrelas chamadas de cefeidas essas estrelas são estrelas variáveis então elas tem uma variação ao longo do tempo da intensidade muito característica essa forminha daqui e o que ela percebeu estudando cefeidas que estavam todas à mesma distância porque estavam todas na nuvem de Magalhães que quanto maior o período das estrelas maior era a luminosidade delas então é uma calibração entre o período e a luminosidade que permite saber a luminosidade intrínseca se eu observo alguma cefeida pertinho aqui da Terra a princípio eu posso calibrar essa relação e eu tenho agora uma relação entre período e distância o Edwin Hubble ele usou essa determinação essa calibração para medir a distância da nebulosa de Andrômeda você sabia se Andrômeda era uma galáxia ou seja igual a nossa galáxia mas fora dela ou se era uma nebulosa mesmo a nuvem dentro da nossa galáxia existe um grande debate no início do século XX em relação a isso a natureza das galáxias ou das nebulosas espirais como se chamava na época e o Hubble usando esse método de distância mostrou que a nebulosa de Andrômeda estava a uma distância muito maior do que qualquer estrela da nossa galáxia ou seja Andrômeda era uma outra galáxia e foi isso que fez o Hubble ficar bem famoso ele ganhou digamos esse grande debate que existia na época já conhecendo essa técnica então o que o Hubble fez foi buscar estrelas do tipo Cepheidas em várias outras galáxias esse é o Hubble em paralelo aqui a gente tem um exemplo de uma imagem feita pelo telescópio espacial Hubble não pelo astrônomo Hubble onde você vê uma estrela variável numa galáxia próxima é uma estrelinha que está aqui variando você vê a variação do frisco essa aqui é uma estrela Cepheida e um dos objetivos da sonda espacial Hubble era detectar Cepheidas em outras galáxias mas o Hubble já fez isso com algumas em paralelo o Vestus Lifer que era um outro astrônomo estava lá medindo espectro de galáxias e o que ele percebeu ao medir espectro de 15 galáxias é que das 15 que ele mediu 13 tinham um desvio para o vermelho e duas um desvio para o azul é esquisito porque se o universo for estático não devia ter desvio para o vermelho nem para o azul se o universo tem um movimento meio térmico meio aleatório mais uma metade ia estar se afastando da metade e se aproximando curioso que a grande maioria das galáxias que ele mediu embora poucas estão se afastando da nossa outra coisa que ele percebeu é que quanto mais fraquinha ficava a galáxia mais para o vermelho ela ficava curioso também mas ele não tinha uma medida da distância o que o Hubble fez foi combinar as duas coisas combinar a medida de distância de estrelas feito pelo Mendenhita Lewitt com a medida de velocidade de afastamento obtida pelo Zilifer e colocou num gráfico assim ou seja aqui você tem a distância em parsec 2 vezes 10 a 6 parsec 2 megaparsec por exemplo a velocidade em quilômetro que estava com a digitação no paper esse é o paper original é quilômetro por segundo então você tem uma velocidade de mil quilômetros por segundo correspondendo a uma velocidade em uma distância de 10 a 6 parsec e grosso modo essas galáxias todas quando eu botava todas elas no mesmo gráfico tem uma relação aproximadamente linear e quem lê o paper original do Hubble que é pequenininho ele fala isso existe uma relação aproximadamente linear entre velocidade e distância que pode estar ligada ao efeito apontado por De Sitter só isso que ele falou ele não falou acabei de descobrir a expansão do universo mas o que ele tinha feito era descobrir a expansão do universo então se o universo está em expansão homogênea e isotrópica você espera ter exatamente essa relação linear entre velocidade e distância então isso foi em 1929 o Hubble descobriu a expansão do universo ficou mais famoso ainda claro e o Einstein ficou chateado porque ele achava que o universo era estático mas a expansão do universo se descreve muito bem dentro da teoria de Einstein sem problemas só para a gente ter uma ideia dessa linearidade vou imaginar que eu tenho uma expansão homogênea e isotrópica ou seja todos os pontos se afastam um dos outros com a mesma velocidade se eu tenho três galáxias por exemplo a velocidade de B em relação a C vai ser V a de B em relação a A vai ser V imagina que eu tenho outras mais sempre a relação a separação dos galáxias que estão separadas de uma distância igual vão se separar entre si de uma velocidade igual isso seria uma coisa homogênea e isotrópica só que se daqui para aqui eu tenho velocidade V e daqui para aqui eu tenho velocidade V daqui para cá eu vou ter uma velocidade 2V então isso mostra como é que uma expansão a velocidade é linear com a distância você vai falar Martim mas olha só a soma de velocidade e se a velocidade for muito grande na realidade as vezes não se somam é verdade então essa lei linear ela vai deixar de ser linear então a lei de Hubble não é nenhuma lei é uma relação aproximada que ocorre numa certa vizinhança no universo homogêneo e isotrópico mas ela deixa de ser linear uma das razões é que as velocidades não somam tem várias outras razões que a gente pode conversar também mas essa medida da linearidade é uma evidência do universo em expansão homogênea e isotrópica e se ela é homogênea isotrópica significa também que não tem um ponto privilegiado não tem um centro por exemplo muitas vezes o pessoal fala de Big Bang como uma grande explosão o universo começou pequenininho explodiu olha só se ele começou assim ele tem um centro só que o universo não tem um centro essa representação que a gente costuma ver como uma explosão e tal ela está baseada numa certa ideia mas ela é muito misleading ela realmente passa uma impressão muito errada porque a princípio sim houve um momento muito quente muito denso mas ele foi em todos os pontos ao mesmo tempo não foi numa certa região do espaço foi em todo o espaço ao mesmo tempo então essa é a expansão do universo então ela é homogênea isotrópica nas grandes escalas claro que em pequenas escalas por exemplo tem aglomerados que tem um movimento que não é um movimento de expansão mas em grandes escalas eu tenho esse movimento não possui um centro não é uma explosão Big Bang não é grande explosão é cabum é grande estrondo a explosão é o que vai para fora ex tem o prefixo ex vai para fora e o que o Hubble viu foi uma relação aproximadamente linear entre a distância e a velocidade e hoje esse coeficiente da linearidade o pessoal chama de parâmetro de Hubble em vez de ficar botando as unidades o que o pessoal a distância normalmente você mede em astronomia em parsec megaparsec quiloparsec e a velocidade em quilômetro por segundo então a unidade desse H0 é quilômetro por segundo por megaparsec claro que quilômetro e megaparsec são unidades de distância corta eu poderia expressar isso como alguma coisa em segundo a menos um o plano de Hubble se mede em hertz segundo a menos um mas é conveniente por causa do método de medida expressar dessa forma aqui como 100 km por segundo por megaparsec em Hzinho então o Hzinho é que vai me dizer quem é o valor do plano de Hubble então a gente é mais cômodo às vezes expressar a medida em termos de um valor do Hzinho e o que o Hubble mediu era Hzinho igual a 5 tá o que a gente mede hoje é diferente é um H0.7 Martim como é que veio essa diferença tão grande se tiver pergunta a gente vai conversar mais sobre isso tem a ver com efeito de seleção tá mas o que a gente vê hoje em dia é isso aqui não 70 anos depois do Hubble né o Hubble ia até 2 megaparsec aqui esse gráfico vai até 70 megaparsec o Hubble ia até 1.000 km por segundo aqui a gente vai até 40.000 km por segundo e o que se vê é uma coisa muito parecida uma relação muito próxima do linear onde tem uma dispersão mas aí é o movimento de cada galáxia também movimento próprio das galáxias tá mas como o universo é bastante mais homogêneo do que ele parece visualmente pela posição das galáxias esses movimentos em relação à média até que são relativamente pequenos a gente diz que a expansão de Hubble ela é fria ela não tem muitas oscilações em volta da reta ela é bastante bastante retinha mesmo então essa é a medida da expansão do universo bom um parêntese que é bem importante a gente ter consciência é que as observações que a gente faz em astronomia como o pessoal diz elas são feitas no cone de luz o que significa isso? se a luz ela é metida numa certa distância R em relação a gente uma distância R1 por exemplo uma galáxia que está em R1 essa luz vai levar um tempo para chegar até a gente ela vai ser emitida em T1 e vai chegar a gente até T0 então a gente está recebendo a luz de uma galáxia quando ela estava na posição R1 em um tempo que era o tempo T1 ou seja quanto mais distantes são os objetos que a gente vê no universo mais a luz foi emitida no passado e mais a gente está vendo esse objeto como ele era no passado isso é o chamado efeito de cone de luz porque é o cone chamado cone de luz da relatividade geral da relatividade restrita que é onde está se propagando a luz então a gente recebe alguma coisa que está emitida com velocidade C se eu coloco aqui o tempo como o pessoal costuma fazer e aqui o espaço e eu uso essa coordenada eu faço a luz ser igual a 1 nessa escolha de coordenadas eu posso dizer que esse eixo aqui é o eixo C vezes T e aqui é o eixo X então a luz vai se propagar num ângulo de 45 graus com velocidade 1 e isso aí se eu estou pensando em uma coisa 2D num plano uma seção plana do universo isso acaba desenhando um cone por isso o pessoal fala de cone de luz então aqui imagina que eu estou pegando uma parte uma folha do universo num certo tempo T1 e uma folha desse universo num certo T0 a gente costuma chamar o tempo hoje de T0 e nós estamos por escolha a gente se coloca no centro do sistema de coordenadas qualquer lugar do universo é equivalente qualquer um pode se colocar no centro do sistema de coordenadas por comodidade e conveniência a gente se coloca no centro desse sistema de coordenadas o que não é um centro do universo então é isso quando eu estou observando o objeto eu estou observando esse objeto como ele foi emitido em T1 certo como o universo homogêneo isotrópico eu posso escolher uma certa coordenada em que essa coordenada está andando junto com a expansão do universo então eu posso dizer que esse objeto aqui que emitiu a luz na posição R1 depois quando ele chegou no tempo T0 ele pode estar na mesma coordenada R1 se ele está acompanhando a expansão do universo e se eu boto essa coordenada como uma coordenada que também acompanha a expansão do universo mas eu não vejo ele em T0 eu vejo como ele era em T1 esse é o efeito de cone de luz bom a gente recapitulando o que a gente chama de divil para o vermelho é a variação do comprimento de onda e a gente vê que existe uma relação então por causa do fato de que a gente observa no cone de luz por causa do fato que as observações são feitas via luz existe uma relação entre a distância e o tempo um objeto R1 cuja luz foi emitida em R1 vai chegar para a gente um tempo T1 menos T0 então tem uma relação entre distância e tempo para aqueles objetos que estão se expandindo junto com a média do universo e como existe uma relação também entre velocidade e distância então existe uma relação também entre distância e divil para o vermelho então a gente pode usar como um parâmetro digamos como um rótulo para dizer a posição do objeto esse objeto estava a tal distância eu posso dizer que ele está a tal redshift por causa dessa relação então a gente usa em cosmologia muitas vezes o tempo para nos referir a emissão de luz num certo momento às vezes a gente usa a distância às vezes a gente usa o redshift de forma um pouco a gente pode falar de quantidade que são função de redshift ou função do tempo ou função de R lembrando que tem uma conexão entre essas coisas todas deixa eu só tirar essa barrinha aqui que fica me atrapalhando ok as distâncias distâncias mesmo físicas isso aqui é uma distância de coordenadas uma distância física ela tem várias definições de cosmologia a gente não vai entrar muito em detalhe mas essas distâncias elas dependem sempre se eu estou medindo um objeto com um certo redshift Z a distância vai depender do meu modelo cosmológico do tipo de distância que eu tenho e do redshift o redshift é um parâmetro que vai me colocar qual é a distância de um certo objeto então a gente vai falar muitas vezes agora de coisas que dependem coisas que dependem do tempo coisas que dependem da distância coisas que dependem do redshift como se fossem variáveis intercambiadas a gente sabe como passar de uma para a outra isso que a gente falou até agora era a cinemática do universo é falar um pouco da expansão vamos conectar isso com a dinâmica quer dizer com as equações que governam como é que essa expansão acontece então se todas as escalas expandem do mesmo jeito essa expansão homogênea isotrópica tem uma única função que vai codificar isso tudo essa função é chamada de fator de escala muitas vezes a gente usa o A para representar essa função então vamos supor que o A multiplicou por um fator 2 significa que a média das distâncias no universo multiplicou por um fator 2 ou seja perdão imagina que eu tenho duas galáxias e observo quando o fator de escala é 1 e depois observo esse sistema quando o fator de escala é 2 o que vai acontecer significa que quando o fator de escala é 2 a distância física entre essas duas galáxias aumentou a gente sempre pode escolher um sistema de coordenadas em que essa coordenada anda junto com a expansão do universo então a coordenada dela não mudou quando ela estava aqui ou quando ela estava lá a coordenada é a mesma mas a distância física ela é proporcional ao fator de escala e aí existe uma relação direta entre o fator de escala num certo tempo T e o fator de escala e o redshift essa relação aqui a gente não vai deduzir mas ela vem da propagação da luz no universo homogenizotrópico numa geodésica mas vamos supor que o valor de A hoje por escolha esse fator de escala vamos supor que eu estou escolhendo ele como sendo igual a 1 hoje agora eu observo uma outra galáxia estou recebendo a luz que foi emitida num outro tempo T e eu meço um redshift para essa galáxia qual era o valor do fator de escala quando aquele fóton foi emitido num tempo T vai ser 1 mais E elevado a menos 1 1 sobre 1 mais E essa é a relação que eu falei no slide anterior então se eu meço que tem uma galáxia em redshift 3 você pode mostrar que isso significa que o fator de escala era 1 quarto do que ele é hoje o universo expandiu por um fator 4 desde um objeto que está em redshift 3 até um objeto que está em redshift 0 então por isso que o que eu falei no slide anterior a gente usa o redshift como a medida da distância e isso está ligado à expansão eu consigo com isso saber qual era o fator de escala no tempo em que essa luz foi emitida e qual é a conexão então entre esse fator de escala que é a função que vai nos dizer como é que todas as escalas variam no tempo qual é a relação entre ela e a composição de matéria do universo essa relação é chamada equação de Friedman ela sai das equações da realidade geral para o universo homogêneo isotrópico que a gente não vai reduzir agora você pode até chegar num caminho newtoniano nela e a relação é essa daqui então é uma equação diferencial não linear de primeira ordem que conecta o A que é o fator de escala a função do tempo com a densidade de matéria do universo a curvatura do universo que é esse K que o universo pode ser plano ou pode ter uma curvatura positiva ou negativa e 8Pg sobre 3 então essa equação diferencial se a gente conseguir resolver a gente vai ter a solução A de T a gente vai ter a solução para como é que é a expansão do universo em função do tempo vou pegar alguns exemplos bem simples pegar um exemplo de matéria matéria feita de partículas com massa ou seja onde a energia interna delas não é importante se a energia delas não é importante a densidade é proporcional ao volume quer dizer vamos pensar que eu pego uma caixa aqui um cubo que tem aresta A então esse é um cubo de aresta A quando o universo expande esse cubo ele vai se expandir conforme A de T então o cubo vai ter todas as todas as arestas expandindo com A então o volume desse cubo vai ser proporcional a A ao quadrado mas a quantidade de partículas não mudou então eu tenho partículas mais juntas na medida que o universo expande essas partículas se separam qual é a densidade delas a densidade delas vai ser proporcional a 1 sobre A vai ser proporcional a 1 sobre o volume inversamente proporcional ao volume então se eu pego um gás de partículas não relativísticas essa densidade vai ser proporcional a 1 sobre A ao cubo na medida que o universo expande o volume diminui e a densidade dela diminui só por causa disso se eu pegar o caso universo sem curvatura o caso universo plano onde esse K é igual a zero e substituir esse A a menos 3 aqui a gente vai encontrar uma solução muito simples que é A é proporcional a 2 terços tá essa solução de A de T me diz então como é que é o fator de escala em função de tempo me diz então como é que é a expansão do universo em função do tempo e esse tipo de modelo em que o universo é plano e tem só matéria é chamado de modelo de Einstein de Sitter tá se o K é diferente de zero a gente pode colocar o K aqui essa equação ainda tem uma solução analítica sob forma de paramétrica tá não vou colocar aqui a gente pode fazer um gráfico dela e a taxa de expansão do universo eu não vou também ter tempo de mostrar mas aquele parâmetro de Hubble tá a taxa de expansão medido hoje é a variação é a derivada é é logaritmo é a derivada é a fração é caramba a derivada proporcional de A a ponto sobre A tá a ponto sobre A é onde eu há esse fator de escala tá essa derivada a ponto sobre A me dá o parâmetro de Hubble ou seja o valor dessa taxa de expansão que é a derivada sobre a própria fator de escala a ponto sobre A é calculado hoje da taxa de expansão hoje é aquele H0 que a gente viu na expressão anterior em outras épocas do universo você tinha outros valores de A você tinha outras taxas de expansão tá e como eu vinha dizendo a gente às vezes usa o tempo como variável às vezes a gente usa o fator de escala como variável já sei que A é 1 sobre 1 mais E às vezes a gente usa o tempo como variável então tem várias formas de a gente expressar essa função por exemplo a taxa de expansão como função do relative do tempo do fator de escala mas então como eu dizia quando a gente pega o modelo K com K qualquer e pega ainda só o caso de matéria normal não relativística a gente tem três soluções possíveis a solução T igual a 2 terços que é essa daqui K igual a 0 uma expansão para sempre você tem uma outra expansão com uma outra expressão para K negativo que também é para sempre e você tem uma expansão para K positivo em que o universo acaba recolapsando tá você vê que todas essas soluções elas vão para o momento em que A é igual a 0 né e aquela densidade por exemplo de matéria Rho proporcional a A menos 3 se A vai a 0 a densidade vai a infinito se eu calcular a temperatura a temperatura vai a infinito isso é chamado de singularidade você teria um momento da história do universo em que tudo é infinito Martinho existe singularidade da natureza? não que eu saiba não alguém já falou que a natureza tem horror a infinitos o que acontece lá então? bom o que acontece é que as temperaturas e densidades são muito altas e provavelmente a realidade geral deixa de valer a gente sabe que a gente tem a física de partículas por um lado a realidade geral por outro e a física é uma só e essas teorias não se falam existe um problema não tem uma teoria completa que envolva as duas mecânica quântica por exemplo e relatividade geral então em algum momento talvez valha uma gravitação quântica alguma outra modificação da física que acabe evitando esse tipo de singularidade então assim a gente não sabe a gente não sabe o que acontece no universo extremamente primordial eu vou tirar esse ponto daqui porque eu não sei se houve uma singularidade ou não o que a gente sabe é que a gente tem uma taxa de expansão que varia no tempo lembra que a taxa de expansão é a ponto sobre A então ela é a derivada dessas curvas então a gente sabe que a taxa de expansão foi muito alta no passado de fato o universo teve um momento muito quente e denso o que a gente não sabe é projetar isso para T igual a zero mas a gente vai pegar essa extrapolação dessas curvas e vai chamar isso de início vai chamar isso de T igual a zero então eu poderia botar aqui umas curvinhas pontilhadas não importa se esse tempo existiu ou não mas toda essa a história do universo aponta para um momento quente e denso eu vou chamar isso de T igual a zero para simplificar então é uma nomenclatura vou chamar de momento inicial Big Bang não importa que tenha que tenha sido realmente o início não importa se houve o Big Bang como uma singularidade mas o que houve e todos os dados corroboram isso é um momento extremamente denso e quente da história do universo ok a gente pegou um exemplo simples onde o Rho era proporcional a menos 3 mas e outras coisas como é que a radiação eletromagnética como é que são outros componentes de matéria do universo para estudar qual é a variação da densidade em função do tempo ou do fator de escala a gente vai de novo na relatividade geral e aí a conservação do tensor energia momentum nos dá essa equação aqui no caso do universo homogêneo e isotrópico a gente tem uma relação que conecta a variação na densidade com a densidade e a pressão e a variação no fator de escala então se eu tenho uma relação P de Rho eu vou ter uma equação diferencial conectando Rho e A eu posso resolver essa equação diferencial e eu vou ter um Rho de A esse Rho de A eu vou lá na equação de Friedman e vou botar um Rho de A aqui e aí eu vou ter então uma equação diferencial conectando A e eu vou encontrar quem é o A de T então a gente precisa desses dois conjuntos a conservação da energia e mais a equação de Friedman vamos olhar para o lado da conservação da energia agora e ver quais são as soluções para o Rho de A se eu pegar o que seria a baryons hoje matéria comum gás e tudo lembrando que aqui é P sobre C2 então mesmo gás que tem pressão e pressão pode ser alta e tudo mas P sobre C2 é muito pequeno comparado com Rho então basicamente para matéria comum matéria ordinária esse Rho é proporcional a A menos 3 para matéria escura tudo indica que ela não tem pressão por várias razões que a gente vai ficar vendo ao longo do curso a pressão está ligada a essas interações eletromagnéticas do movimento térmico de espalhamento e tudo que a matéria escura em princípio não tem então para matéria escura também a densidade é proporcional a A menos 3 para radiação P igual a 1 terço de Rho e aqui esse P sobre C2 é que é 1 terço de Rho então aqui fica 4 fica 4 terços de Rho fica 4 aqui e a solução da evolução diferencial fica Rho proporcional a A menos 4 então a densidade de energia na forma de radiação ela cai mais rápido porque o fator de escala está sempre aumentando com o tempo ela cai mais rápido do que a densidade de matéria é interessante que se eu tenho um gás de fótons a gente sabe que a densidade de energia no gás de fótons é sigma T à quarta então eu tenho que o fator de escala é proporcional a 1 sobre T ou seja se eu estou medindo algum gás de fótons no universo e a gente vai ver que tem um gás de fótons e que a gente mede esse gás de fótons a temperatura desse gás de fótons ela é um bom indicador para dizer qual é o tamanho do fator de escala e se eu tenho um fluido tipo vácuo uma coisa que seria como vácuo da teoria quântica de campos em que eu tenho uma pressão que é negativa igual a menos rho então isso aqui vai ser zero e a densidade de rho é constante e a densidade então vai ser constante então uma solução no vácuo é rho constante ok então como eu falei isso aí vai fazer com que a gente possa usar a radiação como uma espécie de termômetro do universo aliás como a gente está sempre baseado como a gente está sempre banhado por esse banho de radiação térmica em todas as etapas da história do universo basicamente então a gente sempre pode falar assim temperatura do universo o que é temperatura do universo é a temperatura daquele gás de fótons muitas vezes ele vai estar em equilíbrio termodinâmico com outras componentes às vezes não vai estar mas eu vou chamar de temperatura do universo a temperatura desse gás de fótons aqui e ela é proporcional ao uso do fator de escala independente de quem for esse A de T resumo do que a gente viu até agora para a evolução do universo por um lado a gente tem uma equação conectando a densidade com o fator de escala uma equação diferencial não linear de primeira ordem tranquilo de resolver e a gente tem uma equação diferencial também de primeira ordem conectando o fator de escala com a pressão em princípio daqui eu posso tirar um P de A um Rho de A perdão aqui eu preciso adicionar primeiro uma componente P de Rho que é uma equação de estado se eu tenho um P de Rho eu posso resolver essa equação para ter um Rho de A e aqui eu substituo com Rho de A e resolvo essa equação e a gente já viu algumas soluções para K igual a zero a matéria que era T elevado a dois terços se eu pegar a radiação que vai dar A Rho é proporcional A menos quatro aqui eu vou ter T elevado a meio se eu pegar um Rho que é constante com uma energia do vácuo a gente vai ter uma expansão exponencial tá e se eu não tiver nada aqui eu vou ter que A ponto é zero eu vou ter que se eu tiver nada de matéria mas eu tiver aqui um K diferente de zero eu vou ter que o A ponto é uma constante e o A é proporcional a T tá então essas são algumas soluções bem simples e bem clássicas para algumas componentes de matéria do universo é um exercício para vocês considerar uma equação de estado constante que P é proporcional a Rho substitui aqui você vai ter uma relação entre Rho e A que vai depender de W você pode substituir aqui por exemplo um K igual a zero e tem um A de T então você vai taxando a solução da dinâmica do universo para esse tipo de matéria tá e às vezes esse tipo de matéria é usado por exemplo como modelo de energia escura com W negativo bem mas o nosso universo tem só matéria ou só radiação ou só curvatura etc não né tudo isso faz parte do universo hoje então na verdade se eu considerar aquela minha equação de Friedman que me dá o A ponto eu posso dividir tudo por A para ficar com uma equação que me dá a ponto sobre A então a equação de Friedman ela vai ser escrita como equação para a ponto sobre A que é uma equação então para a taxa de expansão do universo ela era 8πg sobre 3 vezes de ρ mas tudo que tem de matéria no universo vai contribuir para a gravitação esse lado que tem g aqui é o lado da gravitação é o que estava aqui só dividir tudo por A ao quadrado mas esse ρ é a densidade total tudo que tiver vai gravitar então se eu tiver várias componentes a gente vai chamar isso de a soma de ρ e se eu tenho várias componentes eu vou ter uma conservação da energia mas se essas componentes não estão trocando energia entre si não está uma convertendo na outra uma trocando energia com a outra que é muito comum no universo de cada uma delas estar evoluindo separadamente então posso ter uma equação de conservação para cada uma delas enquanto a equação de Friedman é a soma de tudo que tem se eu tenho componente que não interagem como vai ser o caso por exemplo hoje em dia da radiação e da matéria cada uma vai ter a sua equação de conservação cada um vai ter o seu ρ de A e a gente pode substituir na equação de Friedman o que a gente vai ver é que como aqui é uma soma e é uma soma de uma parte que tem A menos 4 A menos 3 outra etc a gente vai ter momentos em que uma parte vai predominar para determinar quem é a taxa de expansão em cima de outra componente por exemplo a radiação é A menos 4 quando A fica muito pequeno quem é o que vai dominar é o termo A menos 4 então para A muito pequeno é o termo de A menos 4 que é a radiação que vai me determinar a taxa de expansão do universo isso significa que A fator de escala vai ser proporcional a t elevado a meio a raiz de t na medida que o universo expande o termo com A menos 4 cai mais rápido que o termo com A menos 3 então vai ter um momento em que quem está dominando essa soma aqui é a matéria e vai ser um t elevado a 2 terços seria a curvinha preta e se eu tenho um termo que vai decair bem suavemente por exemplo se esse W for menos 1 vai ser um termo constante mas qualquer termo que vai cair mais suavemente que seria uma energia escura enquanto a matéria cai enquanto a radiação cai esse termo vai acabar dominando quando A é maior então a gente tem o que a gente chama de eras cosmológicas uma era dominada pela radiação que aconteceu no passado uma era dominada pela matéria que aconteceu relativamente pouco tempo uma era dominada pela energia escura que vai ser no futuro e hoje em dia a gente está meio que numa mistura a gente tem mais ou menos um terço ou um quarto que é matéria e dois terços ou três quartos que é energia escura a gente nesse curso não vai falar quase nada de energia escura fique à vontade para perguntar mas o nosso foco vai ser a matéria escura mas o importante é saber isso que o universo ele teve essas eras e essas eras vão ser muito importantes para entender como é que foi a evolução do universo na sua composição e na formação de estruturas por isso que a gente está falando disso então a gente teve essas várias eras uma coisa curiosa é que a curvatura a princípio nunca foi importante esse parâmetro K sobre A2 nunca foi relevante o universo é quase plano a curvatura não tem um papel importante na dinâmica do universo a energia escura é curiosa porque ela só está digamos sendo importante hoje em dia daqui a alguns bilhões de anos ela vai dominar por completo no passado a matéria dominava por completo e logo agora que elas estão mais ou menos da mesma ordem de grandeza dois terços um terço três quatro um quarto por que logo agora? então isso é chamado às vezes de problema da coincidência por que a energia escura é importante quando a matéria também é? será que pode ter uma ligação uma com a outra? a gente vai falar mais sobre isso porque a curvatura não é importante isso pode estar ligado à inflação que é uma coisa que se acontecer no universo primordial mas são duas coincidências por que a curvatura não é importante por que a energia escura só é importante logo agora ok para finalizar a aula de hoje eu só vou introduzir umas manipulações na equação de Friedman para definir alguns parâmetros que a gente usa o tempo todo em cosmologia então é bem conveniente a gente definir imediatamente depois da aula eu vou disponibilizar os slides eu sei que eu passei voando em muita coisa aqui vai ficar também rápido mas depois eu vou disponibilizar os slides vocês podem dar uma olhada e tentar fazer as contas mais simples que são bem simples mesmo além de olhar na literatura em sites e tudo mais então a gente vai partir da equação de Friedman que novamente ela mede a taxa de expansão do universo em função da soma das densidades de todos os seus componentes e da curvatura e a gente vai definir agora um parâmetro chamado parâmetro de densidade que vai ser a densidade de uma certa componente medida hoje por isso esse subscrito hoje em t igual t zero a gente chama isso de ρ i zero uma certa componente i e eu vou dividir ela por uma densidade chamada densidade crítica quem é a densidade crítica? se eu fizesse k igual a zero a soma das densidades vai ser o que? vai ser 3 vezes h zero ao quadrado sobre 8πg então se eu faço k igual a zero quem é a soma das densidades é esse lado aqui multiplicado por 3 dividido por 8πg isso que eu vou chamar de densidade crítica então a densidade crítica hoje então vamos pegar essa equação aqui é uma função do tempo vamos calcular ela hoje então parâmetro de Hubble hoje h zero soma das densidades de matéria hoje ρ zero universo plano se o universo é plano então a soma das densidades vai ser exatamente isso aqui eu vou chamar isso de densidade crítica e eu vou então dividir todas as densidades por essa densidade crítica nota que essa densidade então não depende de nenhuma componente do universo é apenas um número que sai de conhecer a taxa de expansão hoje eu vou definir também uma densidade um ômega da curvatura que é pegar esse k e dividir calculado hoje ou seja k sobre a zero calculado hoje dividido por h zero vou chamar isso de ômega k ok vamos pegar essa equação toda aqui então e dividir pelo rho crítico e vamos pegar essa equação toda e calcular ela hoje ou seja h zero dividido pelo rho crítico e aqui eu vou ter ρ zero dividido pelo rho crítico como é que vai dar isso vai me dar se eu dividir tudo isso vai me dar que aqui eu vou ter rho sobre rho crítico isso aqui vai dar 1 sobre h zero isso aqui vai dar 1 ou seja no final a soma dessas razões que eu estou definindo a soma desses ômegas e hoje ele vai dar 1 por construção de como eu estou definindo os ômegas mas Tim para que serve tudo isso? olha qual é a densidade do universo hoje? sei lá 10 a menos 32 gramas por centímetro cúbico tá você tem alguma intuição disso? não você vai botar num computador para resolver uma equação diferencial com 10 a menos 32? não então o que você faz? você vai normalizar as suas quantidades físicas para uma outra quantidade que tem a mesma ordem de grandeza tal que a variável do seu problema vai ser agora esse ômega i esse ômega i é uma coisa de ordem 1 10 a menos 2 1 terço não tem dimensão então é muito fácil trabalhar com ela numericamente também então é muito conveniente definir esses chamados parâmetros de densidade e com essa escolha se eu pegar então o valor hoje H0 hoje você vai se convencer de que a soma desses ômegas ele é igual a 1 e se eu sei a dependência só avisando aqui que temos 10 minutos ainda tá depois a sala automaticamente fecha só para te avisar beleza a gente vai ter 10 minutinhos para perguntar que a gente está maravilha então a soma desses parâmetros hoje é 1 e a gente sabe como é que se rodear a gente sabe quem é o rodear por exemplo a radiação é A proporcional a menos 3 para a matéria para a matéria A menos 3 para a radiação A menos 4 então eu posso reescrever essa equação de Hubble agora em termos desses parâmetros aqui tá como é que ela fica então a taxa de expansão do universo em qualquer tempo T para qualquer fator de escalar ela vai ser a taxa de expansão hoje vezes esse produto aqui onde aqui é a radiação que é esse termo proporcional a menos 4 aqui é a matéria que é o termo proporcional a menos 3 aqui é o termo da curvatura e o termo da constante cosmológica que eu ainda não expliquei mas que é uma constante essa aqui então é a equação de Friedman escrita em termos dessas parâmetros de densidade e do fator de escala ela é uma forma muito conveniente de trabalhar com essa expressão ela é usada o tempo todo numericamente e a gente vê que aparece aqui a quantidade de matéria que é a matéria sobre a matéria crítica a gente vai ficar falando desse parâmetro o tempo todo eu posso ver quem contribui quanto o Byron contribui com ela quanto a matéria escura contribui com ela e por aí então esse parâmetro aqui ele vai aparecer o tempo todo ao longo do curso e se eu chamar um fluido com Pg-Row vai aparecer esse lambda aqui ou se não eu posso modificar a equação de Friedman somando um lambda que é um termo cosmológico que muda a equação de Einstein mas o efeito é só mudar esse lambda sobre 3 e aí eu vou ter de novo essa expressão aqui omega lambda definindo lambda desse jeito eu sei que foi super rápido assim não ficou mega claro mas vocês podem pegar esse slide e fazer as continhas que vocês vão chegar exatamente aqui então aqui eu acho que é um bom momento para parar e responder as perguntas que apareceram e aí a gente continua então amanhã eu vou pegar as perguntas se alguma eu não tiver tempo de responder eu respondo amanhã ou por e-mail então a pergunta é do Lucas aqui professor há algum tempo algum tipo de modelo que possa elucidar essa expressão do universo no Big Bang em todos os pontos acho que sempre vi modelos que pareciam haver um centro não esse centro ele é uma uma forma errônea de explicar um certo modelo mas na verdade na prática todos os modelos que são usados digamos para pesquisa são modelos que naturalmente não tem centro isso faz parte da construção do modelo agora tem a questão da singularidade será que tem modelos que não tem singularidade sim tem muitos modelos que não tem singularidade seja por efeitos quânticos modificações da realidade geral então existem modelos sem singularidade e modelos com singularidade a grande diferença vai ser naquele momento inicial do universo em geral a gente tem uma história térmica como a gente vai ver na aula que vem que ela é bastante bem tem bastante evidências de como é que foi a história térmica então seja um modelo com singularidade seja um modelo sem singularidade em geral ele vai ser ajustado de tal forma que a única diferença entre os dois é lá no universo primordial tá na história térmica eles vão ser muito parecidos então vou marcar aqui que eu respondi pergunta aqui do Greg Valk desculpa não sei se é O ou A Greg Valk professor o fato de o universo não possuir um centro significa que não existem bordas correto? correto exatamente ele é ilimitado mas isso não significa que o universo é infinito? correto significa que ele é infinito ou são coisas diferentes são coisas diferentes então a gente pode ter um universo que é infinito e ilimitado ou ele pode ser ilimitado mas ser finito deixa eu dar um exemplo pegar o universo plano por exemplo que é mais fácil um universo que teria só duas dimensões com essa folha de papel tá o que que seria o que que ele é ilimitado ilimitado é não ter borda exatamente não tem uma borda então uma solução é ele ser limitado infinito ou seja ser um plano infinito né mas eu poderia ter por exemplo esses dois lados conectados tá nessa direção ele tem ele tem um limite não ele tem uma fronteira não tem porque eu não vou achar nenhuma fronteira mas ele é infinito não é infinito tá qual é a diferença entre esse caso e esse caso a diferença é a topologia nesse caso eu tenho um universo simplesmente conexo qualquer loop que eu desenhar qualquer círculo eu posso fazer ele até ir pra zero e nesse universo se eu desenhar algum círculo aqui em volta ele nunca vai pra zero a gente diz que ele é não simplesmente conexo então a diferença tá ligada à topologia o que a relatividade geral nos dá é informação sobre a curvatura é informação local essa é a informação que sai da relatividade geral ela não fala de coisas globais e a topologia é uma propriedade global então assim a princípio a gente poderia ter universos finitos com topologia não simplesmente conexa eles vão continuar sendo ilimitados não vão ter fronteira as equações que eu falei não vão mudar que vem da realidade geral mas ele poderia ser finito o que acontece no universo finito é que a luz pode dar uma volta completa e voltar pro mesmo lugar a gente poderia ver coisas se repetindo no céu então assim lá para os anos 2000 2005 houve uma certa uma certa atividade tentando buscar sinais de uma topologia não trivial e não foi encontrado nenhum desses sinais então assim a princípio existiria a possibilidade sim de ter um universo não simplesmente conexo mas não se tem nenhuma evidência de que seja o nosso universo aparentemente se existe alguma repetição ela está numa escala tão grande que ela não é observada aqui tem uma pergunta do Marcos Paula do ponto de vista experimental qual dessas soluções é a mais razoável a solução das equações de Friedman ou a solução entre ter uma partícula ou uma modificação da gravidade só me esclarece isso que aí eu volto a te responder a pergunta do Marcos Paula qual a diferença dessas soluções do ponto de vista experimental das equações de Friedman tá das equações de Friedman é essa como eu falei a gente vai ter uma equação de Friedman que é a soma de todos os componentes né então qual é a solução que é a mais razoável é essa soma mesmo né e a gente tem evidências então desse período dominado pela matéria a gente tem evidências do período dominado pela radiação a gente tem evidências do período dominado pela energia escura então todas essas soluções na verdade a solução geral é uma solução que é numérica trivial de se calcular numericamente claro mas que é a soma de todas as componentes então é uma solução que para tempos remotos se comporta como T elevado a meio para tempos intermediários se comporta como T elevado a dois terços e para tempos mais recentes ela tende a uma exponencial tá o fator de escala em função do tempo Martinho então a solução só te avisando aqui dois minutinhos que o pessoal técnico me avisou obrigado maravilha obrigado acho que dá certinho de responder a última pergunta então se não há um centro nos modelos com singularidade podemos ter vários pontos de singularidade exatamente a singularidade ela seria em todos os pontos ao mesmo tempo tá então se a gente tem um modelo que não tem centro e ele é singular significa que em todos os momentos todos os pontos do espaço eu tive essa singularidade correto bom gente eu acho que eu já fiquei sem tempo e acabaram pelo menos as perguntas que tinham postado aqui se tiver mais perguntas podem mandar por e-mail podem continuar postando aí que depois o Mateus passa para mim e aí na semana amanhã a gente continua com cosmologia tá a gente vai ver mais aspectos cosmológicos ligados à matéria escura vai continuar um pouquinho com essa história cosmológica então a minha ideia é meio que cobrir o modelo padrão da cosmologia até a aula que vem falando um pouquinho de matéria escura no meio e depois a gente vai explorar o lado digamos mais focado em matéria escura usando muitos desses conceitos que a gente viu nessa recapitulação da cosmologia gente agradeço muito a vocês pela audiência pela paciência desculpa se alguma coisa eu passei rápido demais eu sei se esse formato webinário não é o super ideal para interagir mas enfim tem a vantagem de vocês todos poderem participar é a audiência maior que a gente já teve numa escola de cosmologia a gente está muito feliz de que vocês estejam participando eu vi que a maioria dos alunos está fazendo cursos bem conectados com esse aqui então aproveitem o restante dos cursos e tragam as perguntas que vocês tiverem mandem para o e-mail eu vou tentar ao longo do curso abordar todas elas obrigado gente eu sei que isso vai cair então já vou me despedir de vocês e até amanhã uma e meia a gente continua boa tarde para vocês tchau obrigada professor obrigada gente tchau tchau